Olá, sejam todos muito bem-vindos ao YouTube do Fórum de Desenvolvimento. Hoje a gente tem mais um evento, esse organizado pela Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável, junto com a Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes. E a ideia hoje, na Semana do Meio Ambiente, é a gente abordar o tema Turismo e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa programação foi construída a muitas mãos, desde o mês passado, em que a gente começou a pensar o que a gente pode fazer, unindo as câmaras setoriais do fórum, para falar sobre meio ambiente. E o tema Turismo surgiu de forma muito óbvia e importante, pelo fato de a gente já estar numa sequência de debates no início do mês agora, a gente abordou o turismo rural, o turismo de experiência, o quanto isso vem crescendo no estado do Rio de Janeiro, pelas nossas próprias potencialidades. Então, esse nosso evento acaba sendo uma complementar, acaba complementando essa programação ao abordar a questão dos parques municipais, estaduais e federais que a gente tem no nosso território, como que projetos de turismo sustentável estão se multiplicando com a ajuda também das instituições do Sistema S. No caso, especificamente, aqui a gente está falando da Fê Comércio, Senac e Senar... Ai, meu Deus. Desculpa. Fê Comércio, Senac e... Ai, meu Deus. Deu branco agora. Sorry. E aí... PESC, obrigada. Obrigada. Muita gente confunde. Obrigada. Começa falando do sistema justamente para explicar o que é o sistema Fê Comércio e o sistema Fê Jant. Obrigada, obrigada, Adriana, por ter me salvado aqui. E também a gente está trazendo o Instituto de Sustentabilidade, recentemente lançado pela Fê Comércio. Vinícius está aqui também para contar um pouquinho mais sobre as ações desenvolvidas nesse braço tão importante aí, né? Do reconhecimento também dessas instituições, a questão do tratamento da sustentabilidade do sistema do comércio, turismo e hospitalidade. Vamos falar também da questão da prática da responsabilidade social, trazendo uma importante fala aí do Conselho Regional de Administração, né? E o caso concreto, né? A gente tem aqui a Norma Biller para falar do hotel dela, lá em São João de Mauá, como é que se aplica na prática essa questão da sustentabilidade. E também do Conselho Regional de Contabilidade, falando aí como é que a gente traduz isso para os balanços, como é que a gente aproxima e apresenta essa questão da sustentabilidade. E, por fim, também uma experiência concreta aí falando do Rio Galeão, nosso aeroporto internacional que é tão importante. Então, sem mais delongas, eu vou começar chamando o nosso primeiro palestrante, que é o Marcelo Peçanha. Ele é o chefe do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no ICMB, para ele começar a nossa mesa sobre sustentabilidade aliada à visitação turística nos parques municipais, estaduais e federais. Uma coisa importante para quem está assistindo a gente, eu já vi que tem pergunta aí, a gente vai entregar assim o certificado de participação, mas precisa que vocês preencham aí uma fichinha que vai estar fixada no chat ao longo do nosso evento, ok? Então, vamos começar. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Eu vou já abrir minha apresentação, só um minutinho. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, meu nome é Marcelo Peçanha, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes. Hoje, estou o chefe do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. A base teórica da minha apresentação são dois documentos, dois textos básicos. Um é um caderno feito pelo Tapas Group, que é um grupo de especialistas de turismo em áreas protegidas. E o outro, eu vou falar sobre o Rovuk, que é o Hall de Oportunidade de Visitação em Unidades de Conservação. Turismo sustentável, né? Vamos dar uma lembrada rápida em áreas protegidas, principalmente. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que as áreas protegidas são um componente essencial em qualquer conversa de conservação. E a gente precisa também lembrar que o turismo é que oferece uma maneira crucial e única de promover a conexão do visitante com o valor da área protegida. E isso gera uma força potencialmente positiva para a conservação. As experiências dos visitantes também têm uma importância enorme quando gera um maior senso de cuidado e apoio aos valores das áreas protegidas. Então, lembrando, né? Turismo sustentável, aquele turismo que leva em consideração os impactos econômicos, sociais e ambientais atuais e futuros, atendendo a necessidade do visitante, da indústria, do meio ambiente e das comunidades locais. Dentro da discussão do Tapas Grupo, a gente chegou a um princípio fundamental para o turismo em áreas protegidas dentro da sustentabilidade. Então, para que ele realmente seja sustentável, ele tem que contribuir para a conservação a longo prazo, em mão de forma imediata. E temos que garantir um uso público adequado e bem gerenciado, que é isso que leva o turismo a ser sustentável dentro de uma área protegida. Junto com esses princípios, surgiram alguns deveres. Primeiro, salvaguardar as qualidades ambientais e ou culturais na área, antes de mais nada. Respeitar os direitos dos povos indígenas e tradicionais e das comunidades locais. Garantir que as operações econômicas sejam viáveis e que os benefícios socioeconômicos sejam distribuídos de forma justa. E o quarto dever é proporcionar oportunidade apropriada para facilitar a experiência significativa e de alta qualidade para os visitantes. Porque é essa experiência que vai trazer esses visitantes a ser um aliado da causa da conservação. Em seguida, esse caderno apresentou dez princípios para o turismo em área protegida. Eu vou falar isso rápido, mas é básico para um gestor de unidade de conservação fazer a gestão da visitação. O primeiro princípio é que o manejo adequado depende dos objetivos e dos valores da área protegida. O segundo princípio diz que o planejamento proativo do turismo e a gestão da visitação aumentam a eficácia da conservação. O terceiro princípio diz que se você mudar as condições de uso dos visitantes, isso não é uma coisa indesejável. É uma coisa inevitável. O quarto princípio nos aponta que os impactos nos recursos e nos aspectos sociais são consequências inevitáveis do uso humano. O que a gente precisa saber é como gerenciar o problema. O quinto princípio é que a gestão é direcionada a influenciar o comportamento humano e a minimizar as mudanças induzidas pelo turismo. No sexto princípio, os impactos podem ser influenciados por muitos fatores. Portanto, limitar a quantidade de uso é apenas uma das opções de manejo. O monitoramento é essencial para a gestão. Não se faz uso público, sustentável, sem excelentes ferramentas de monitoramento. O oitavo princípio nos diz que o processo de tomada de decisão deve separar a descrição técnica dos juízos de valor. A gente tem que fazer uma discussão técnica. O juízo de valor é uma coisa para a sociedade, que a sociedade precisa nos ajudar a fazer. O nono princípio é que os grupos afetados devem ser envolvidos, pois sem consenso e parceria, não tem implementação de turismo sustentável em unidade de conservação. E, por último, que a comunicação é fundamental para aumentar o apoio e o conhecimento sobre a sustentabilidade. Não adianta só fazer muito bem feito. Precisa-se também saber comunicar o que se está fazendo. Para fazer isso em unidade de conservação, no mundo, foi criada uma ferramenta básica, que é o ROS. ROS, Recreation Opportunity Spectrum. Espectro de oportunidade de visitação. Como é que isso começou? Na década de 60, os gestores de unidade eram muito focados na atividade específica que o visitante queria. Mas, à medida que as pesquisas sobre a visitação foram se desenvolvendo, descobriu que o visitante não buscava tanto a atividade específica, mas sim certos cenários, certas experiências, que lhe davam motivações ou atendiam as suas necessidades psicológicas. Foram feitos estudos também que caracterizaram que não existe um visitante ou turista típico de unidade de conservação e de área protegida. Existem diversos interesses e esses interesses produzem uma série de benefícios pessoais, sociais, econômicos, culturais e ambientais. Então, o conceito de ROS, ele utiliza classes de oportunidades e aí vai ver, dentro das características biofísicas, sociais e de manejo, o que é que se é possível. A discussão do ROS se ampliou nos Estados Unidos, chegou na América Latina, através de um trabalho da Universidade Estadual do Colorado, e aí foi adaptado e criado o ROVAP, que é o Rango de Oportunidades para Visitantes em Áreas Protegidas. Ele dá um ênfase adicional na integração da experiência da visitação com a proteção do recurso. Então, esse trabalho, ele se tornou um documento de alta relevância para todos os gestores de áreas protegidas. Esse trabalho, então, teve um outro ponto de desenvolvimento, que foi a chegada ao Brasil, onde a gente teve que fazer uma adequação para o SNUC. Essa adaptação foi, dentro do âmbito do Programa de Parceria para a Conservação da Biodiversidade Amazônica, que envolve a USAID, o Forest Service, o National Park Service, e as universidades do Colorado e de Montana, que dão todo o apoio teórico para todos esses trabalhos que são desenvolvidos há mais de 40 anos. Então, o ROVAP foi adaptado para se tornar o ROVUC e se tornar um instrumento que deve servir como referência para o planejamento da visitação, não só das unidades de conservação, mas de qualquer área protegida. Então, lembrando, o ROVUC não foi concebido como um método de planejamento, ele é uma ferramenta que orienta o processo de planejamento do uso público, auxilia para inventariar as diferentes oportunidades na diversificação, orientar a implantação e promover o manejo mais adequado, e proporcionar experiências de visitação que a gente deseja que existam nas unidades de conservação. Ele também serve, e muito, como ferramenta para conciliar a expectativa do visitante com as características das unidades de conservação, as experiências de visitação de qualidade e as estratégias de proteção. Dentro do Instituto, como eu falei, ele foi portareado em 2018 para orientar tecnicamente os processos de planejamento da visitação. Falando assim, parece muito complicado, mas na realidade ele se traduz num pôster que a gente usa nas oficinas, onde você tem as classes do ambiente natural, as classes de intervenção, e por cada tipologia você consegue entender que numa área pristina, com baixo impacto, você vai encontrar estradas pequenas, trilhas, uma sinalização rústica. Já numa área de médio impacto, você vai ter um sistema, por exemplo, de sinalização muito mais aperfeiçoado, numa área já com grande antropização, antropização, você vai ter os grandes equipamentos. Então, é a ferramenta que atende perfeitamente ao gestor para planejar o uso público sustentável das unidades de conservação. E para terminar já, é o último slide. Não, mas eu queria só te perguntar uma coisa para você não terminar sem contar isso para a gente. Você falou desse pôster, a gente tem um link que a gente possa disponibilizar para quem está assistindo a gente? No final da minha apresentação vão ter os links e os QR codes para os quatro documentos, para a apresentação, para esses cadernos do Tapas Group, para o Rovuk, segunda edição, e o link direto para o pôster. Então, para terminar, e como é que a gente traz isso para a realidade hoje dentro do Instituto Chico Mendes? A gente tem basicamente duas estratégias. Uma estratégia para unidades de conservação de alta complexidade e com um grande número de visitantes, que é o programa PPI Concessões de Serviços. Nós não concedemos a unidade de conservação, a gestão continua sobre nossa condição. A gente faz a concessão de um pacote de atividades, de estruturas e de serviços. E, por outro lado, um instrumento que está sendo mais usado, que é um instrumento de rotina já nossa, que envolve unidades de baixa e média complexidade, com menor número de visitantes. São os editais de autorizações e permissões, que envolvem eventos, aluguéis de materiais diversos, alimentação e guiamentos, e passeios a pé, barco, motorizado. Então, a gente tem dois blocos. O que hoje falta ainda seria um bloco intermediário, onde a gente teria associações, por exemplo, de condutores, se juntando à associação do pessoal de aluguel de material, e eles, juntos, fazerem uma gestão conjunta, não numa forma de concessão, mas numa forma de gestão conjunta por associação, que é um exemplo que a gente tem pelo mundo. Nesse caderno do Tapas Group, existem exemplos do mundo inteiro. É um caderno muito completo, que eu recomendo a todo mundo dar uma boa olhada. Então, aqui estão os meus contatos. O link para as apresentações. E eu vou deixar... Os links são difíceis, né? Então, eu criei uns QR Codes. Então, os quatro QR Codes aqui, é só capturar a tela e depois ler com o celular, que vocês chegam. No primeiro, o QR Code é a apresentação. No segundo, o caderno. No terceiro, o Rovuk. E no quarto, o pôster. Então, para dar uma pincelada em dez minutos, falei que acabei falando 14, peço desculpas. Era isso. Peço novas desculpas por ter me alongado. Muito obrigado. Imagina, Marcelo, a oportunidade incrível de a gente ter uma aula e poder também compartilhar esse conhecimento. Mostrar as oportunidades também que existem, estruturadas nesse material, que vai ficar disponível. A gente capturou também os links, vai jogar aí no YouTube para quem quiser acessar diretamente. Acho muito importante, né? As apresentações, na verdade, são janelas para vocês poderem mergulhar aí mais no tema. Agora, eu vou passar a palavra para a Manuela Cambelini, gerente de visitação, negócios e sustentabilidade do INEA. O Fio Campelo não pôde estar aqui com a gente, que é o presidente do INEA e estava previsto para falar sobre os parques estaduais, porque essa semana é a Semana do Meio Ambiente e o governo do Estado, que estaria de sustentabilidade, estão organizando uma série de eventos maravilhosos. ontem o fórum teve a oportunidade de participar do lançamento, né? De uma publicação no Dia Mundial dos Oceanos, lá no Aquarrio. Eu não estava lá fisicamente, enfim. Fui perda essa semana aí pela Covid. Mas, assim, é o que é muito importante, né? Ressaltar aqui todas as ações que estão sendo aí unidas. Mas, em julho, a gente vai ter a nossa Conferência Rio 2030. Foi um evento que começou com a ideia de comemorar os 30 anos da Eco 92, só que acabou virando política pública e uma agenda grande que vai se estender pelos próximos anos. Mas, a Conferência em julho, a gente vai estar junto aí também para disseminar. E o fórum não podia ficar de fora e não falar de assunto ligado ao meio ambiente essa semana. Então, Manu, seja muito bem-vinda. Eu acho que você está no lugar certo aí para falar sobre essa questão dos parques estaduais e a visão aí que vocês estão construindo. Seja bem-vinda. Obrigada, Geisa. Obrigada, Marcelo, pela aula. Prazer estar aqui com todos esses parceiros. E aí, eu já vou colocando que eu não trouxe uma apresentação, até pelo tempo, e para a gente poder também convidá-los a acessar o site, que é o Parques Estaduais com Tineia. E lá vocês vão poder conhecer, de fato, visualmente, os parques. E a gente espera que vocês nos visitem. E tomei um banho de natureza. Entrando já nas ODSs, no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2030. Essa fala da Geisa é importante ressaltar essa necessidade de união. Eu acho que a gente, no INEA, entende que isso, as ODSs nos servem como grandes objetivos e metas, e a gente consegue colocar em prática nas políticas públicas. Bom, bebemos muito da fonte do ICM-Viu. Agradeço ao Marcelo aqui a aula e os documentos. São referências fabulosas e que nos ajudam bastante. E aí, eu vou falar um pouquinho das políticas públicas, né? Que a gente, na gerência de visitação, na diretoria de áreas protegidas, dentro do INEA, a gente busca desenvolver prazo de visitação dentro dos parques estaduais. Hoje, nós temos 12 parques estaduais, mas temos outros, tantas áreas protegidas, que a gente pode chamar de parque também. Elas não têm esse nome, né? Mas são 39 no estado, administrados pelo INEA, espalhada pelo estado inteiro. E são grandes oportunidades da gente desenvolver essas metas, as metas dos objetivos. E como é que a gente faz isso, né? Pensando na sustentabilidade, pensando no bem-estar. E aí, no bem-estar, tanto pro visitante, quanto pras comunidades, a gente considera fundamental a gente ter esses pilares. E a sustentabilidade também econômica e ambiental. Então, a gente tem alguns programas, como o programa de condutores de visitantes. Como é que funciona esse programa? A gente, junto com diversas parcerias, a gente tem universidades, tem outros órgãos, como a Secretaria de Turismo do Estado, secretarias locais, ou seja, de fato, uma união, para a gente levar uma formação voltada para condutores dentro desses parques. Ou seja, eles conseguem unir o conhecimento, né? O valor que eles têm ali, de toda a experiência, vivendo aquela floresta. Estou buscando aqui trazer uma linguagem mais simples. E, ao mesmo tempo, unindo também os valores da história de cada um deles, né? Ou seja, do município, a gente tem já formação de condutores em Terezópolis, em Paratimirim, no caso, Parati Reserva Ecológica da Joatinga, na Ilha Grande, Neandra, Cachoeira de Macacu, bom, e muitos outros. Então, nesse momento que a gente consegue aliar um conhecimento local, dar um valor e, ao mesmo tempo, agregar técnicas de visitação, você já consegue oferecer para o visitante uma visita de qualidade. Uma visita, que é o que a gente busca, uma visita consciente, que vai levar a uma transformação, né? Uma integração, uma valorização da natureza. E, ao mesmo tempo, você pode também gerar renda local, né? Pensando na sustentabilidade econômica. E uma valorização do conhecimento local. Então, esse curso, ele agrega, né? E nos ajuda a atingir metas das ODS, né? Pensando realmente no bem-estar das pessoas que estão visitando, das pessoas que estão praticando. A visita aos parques naturais é, de fato, uma das, eu posso dizer, uma das melhores formas de a gente conseguir realmente esse bem-estar, né? Que se espera de saúde, física e mental. E aí, a gente se prepara para receber o visitante da melhor forma. E uma delas são esses condutores credenciados, que a lista deles estão no site, nesse site que eu falei, dos parques estaduais. A gente disponibiliza lá também. Lembrando que não necessariamente é obrigatório, mas ajuda muito e agrega, né? Agrega, a visita fica muito mais rica. Bom, outras iniciativas que a gente vem buscando, a gente tem um projeto, um programa que chama Vem Passarinhar. É um programa voltado para a observação de aves. Hoje, ele é um programa bem voltado para a educação ambiental, mas que ele já trazendo aqui para o turismo. É algo que a gente gostaria muito que o setor do turismo se apropriasse também, porque ele é lindo. Estou até aqui com um show, não sei se vocês veem. Está tudo para baixar no site. Então, você consegue ter uma lista de aves que a gente tem para cada parque. Esse aqui, no caso, é o parque do Três Picos. O parque estadual do Três Picos a gente tem para todos. E, bom, então, é mais uma oportunidade que você tem. A gente está oferecendo informações sobre a biodiversidade local, né? E também fazer com que aquela pessoa tenha mais uma atividade ali. A greve pode ser utilizada e baixada por qualquer guia de turismo, meios de hospedagem, enfim. Para, de fato, você poder oferecer mais conhecimento sobre a região e, quem sabe, até gerar mais tempo de estadia ali naquele local, né? Bom, nós temos também, dentro do site, a gente pode baixar os mapas turísticos de cada parque, onde a gente também coloca um pouquinho sobre as trilhas, né? E os atrativos naturais que tem para se ver, para se conhecer dentro dos parques. Bom, uma outra política hoje que a gente vem trabalhando e aí junto com o ICMBio, com o município, são as trilhas de longo curso. As trilhas de longo curso, elas vêm com... O que seria isso, né? São trilhas que elas passam por diversos municípios, elas passam por diferentes parques. A gente tem aqui no Rio de Janeiro o grande, a primeira de todas, né? E, bom, a trilha Transcarioca, que ela passa pelo Parque Estadual da Pedra Branca, que é a maior floresta urbana do mundo, passa pelo Parque da Tijuca, o Parque Nacional da Tijuca, e pelo Parque Municipal Pega Prainha, ali. E, no final, é um plano de fundo também para o Mosaico Carioca, né? E outras unidades municipais. Bom, tem outras unidades municipais agora que, desculpa, eu não vou, não estou lembrada agora o nome de todos, são muitas. Mas, enfim, é um grande exemplo. E qual é um dos objetivos dela? Pensar a conexão ecológica, seria isso, corredores, né? Você tem ali uma linha, uma chamada. E aí você traz, aí pensando já na mudanças climáticas, né? Estou tentando aqui permear pelas ODS, né? Você traz um conforto para a cidade, você traz também uma preservação das nascentes ali, no momento que você envolve, e aí já trazendo também a questão humana, né? Envolve voluntários, muitas iniciativas voluntárias lá, de reflorestamento, de manutenção das trilhas. E assim, os voluntários, a atleta de carioca, talvez não estivesse tão viva. E a gestão dos parques, né? A administração. Então, essa trilha de longo curso, ela tem o símbolo de uma pegada, uma pegada amarela, que se espalhou pelo Brasil inteiro. Então, hoje, você consegue encontrar esse símbolo em vários lugares. E outro pilar dela também é o desenvolvimento local econômico. Porque no momento que você traz isso como um produto turístico, as pessoas desejam fazer, e por ela ser de longo curso, você não precisa fazer a trilha inteira num dia só, né? Você pode vir fazendo pedaço, você pode fazer uma outra parte um mês depois, enfim, ou no tempo que quiser, só nas férias. E você consegue agregar também as ofertas que são ali, os equipamentos turísticos, porque você acessa a trilha dentro do parque, sai, pode ser hospedado, né? Você sai, vai para um restaurante, enfim. Então, é um outro atrativo, um outro produto que vem com essa pegada, literalmente, de sustentabilidade do território, que é uma política pública também do INEB. E uma política pública nacional no Ministério, tanto do Turismo quanto do Ministério do Meio Ambiente, que é bem interessante essa integração, né? A gente vê essa integração. Bom, outro programa que a gente vem trabalhando, na verdade, a gente está para lançar agora, que vai também nos ajudar nessa integração. Eu vou dar aqui meio que um spoiler, que está para acontecer ainda esse mês, que a gente está lançando um programa de observação astronômica. O que seria isso? Para observar as estrelas, observar os astros, a gente permitir a visitação, isso com regras, lógico, e horários definidos. Bom, a gente ainda está finalizando essas normas, mas para poder a gente conseguir enxergar a noite, essa beleza à noite, essa beleza do céu, o céu limpo, que isso aí, entrando mais um pouco, influencia também a poluição do ar, a sobrecarga de iluminação, né? Então, aí a gente pode entender, quando a gente está numa floresta, num parque, quanto mais a gente consegue ver estrelas do que estando dentro de uma cidade. Então, claramente, você consegue passar para o visitante, para o aluno, para o turista, para a população, a importância também daquela floresta, daquela proteção da biodiversidade, e como isso faz bem. Então, é um programa, assim, que a gente está muito feliz de poder lançar, e vai ser lançado no final deste mês. bem ver o céu nas nossas casas. Bom, outra política pública que a gente vem trabalhando é o Vem Pedalar. O Vem Pedalar, ele tem uma pegada mais de bicicleta e uma pegada também de visitação, né? Você utilizar esse meio, né? Para desenvolver também a questão da saúde, física, mental, conseguir unir as pessoas, conseguir agregar, porque isso são todos os municípios, onde tem os parques, gerar renda e mais tempo também de estadia ali. E divulgar os nossos parques, né? Porque quando todos conhecem, né? Fazem com que ele, de fato, exista. E é isso que a gente mais deseja. Obrigada, desculpa-se e me alonguei. Manu, muito obrigada pela sua participação aqui. É bem interessante, né? A gente vê as diversas possibilidades que podem ser feitas, ser aplicadas e usos também. No evento de turismo rural, a gente viu o case, por exemplo, Santa Maria Magdalena, que já tem essa visitação à noite, né? Para ver as estrelas, ele já tem até o título internacional, e eu, particularmente, nem sabia disso. Achei muito interessante, né? Que a gente possa também integrar em um circuito mundial de pessoas que viajam para observar as estrelas nos diversos lugares do planeta. Eu vou passar... Fala, fala. Eu vou passar agora a palavra para a Ana Gabriela Oliveira do Carmo. A Ana é membro da Câmara Setorial de Desenvolvimento Sustentável e ela é gestora também do Parque Natural Municipal da cidade. Então, para falar a experiência da Prefeitura do Rio, né? E quais os desafios do turismo nas amizades de conservação. Ana, seja muito bem-vinda. Oi, bom dia a todos e todas. Eu sou a Ana Gabriela Oliveira do Carmo. Agradeço o convite da secretária-geral deste fórum, Geisa Rocha. Agradeço a participação dos presentes. Para quem não sabe, eu sou engenheira florestal. Estudei o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E lá eu fiz o meu mestrado em biodiversidade e unidades de conservação. Na Câmara Setorial de Cultura, Turismo e Esportes. Eu sou representante titular do CRERJ. E a minha apresentação, ela vai falar um pouco sobre unidades de conservação, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Relacionados às unidades de conservação. e sobre a participação social, né? Nas atividades de gestão, porque isso colabora aí com a conservação da natureza. Esse primeiro slide, como eu havia falado anteriormente, é sobre os 17 ODS e as unidades de conservação da natureza. Eu olhando rapidamente, eu consigo perceber que as unidades de conservação da natureza, elas colaboram com a saúde e o bem-estar da população. Muitas áreas, né? Muitas unidades de conservação, elas têm plantios, né? De mudas nativas. Elas possuem ações de reclorestamento. Então, isso colabora com o controle da erosão, né? A regulação do clima, que tem muito a ver com o Objetivo 13, a ação contra a mudança global do clima, né? Atividades desportivas, de lazer, são muito bem-vindas. E a gente sabe que isso colabora aí com a saúde das pessoas e com o bem-estar. A educação de qualidade, o ODS 4, tem muito a ver com a educação ambiental também, né? Não formal nas unidades de conservação. A gente sabe que a educação formal é aquela educação no ambiente de sala de aula e a educação ambiental não formal, ela extrapola esses ambientes. Então, as áreas naturais, elas são um excelente espaço, né? Cenário para a educação ambiental, né? Vamos mais um pouco. Na questão da vida na água, né? Nós sabemos que as unidades de conservação, né, podem incluir as águas jurisdicionais, né? Quando estas estão nos limites das unidades de conservação. Então, a vida na água é importante. Inclusive, nessa apresentação, tem um slide sobre a postura de uma tartaruga na Praia da Barra da Tijuca, na ocasião que eu era gestora. Não sei se eu mencionei, eu sou gestora do Parque Natural Municipal da cidade, localizado na Gávea, né? Obviamente, o órgão gestor dessa unidade é ESMAX, Dependendo do Cláudio Ambiente, da cidade do Rio de Janeiro. Fui gestora da APA do Orla Marítima e do Parque Natural Municipal do Penhasco dos Irmãos, né? Então, tem um slide sobre a postura de uma tartaruga nas areias da Praia da Barra da Tijuca. Então, isso é uma coisa que deve ser considerada, né? A vida terrestre, né? Aquela vida que habita os continentes, né? No caso, enfim, o solo, né? Os ecossistemas terrestres. Então, essa vida também é importante e está inserida nas unidades de conservação. A questão paz, justiça, instituições eficazes também fazem parte, né? Da gestão de unidades de conservação, né? Instituições fortalecidas, né? Justiça aos povos. Isso é muito importante. Parcerias e meios de implementação. Sabemos que as parcerias são excelentes ferramentas de apoio à gestão. Cidades e comunidades sustentáveis. A presença de áreas verdes, né? Isso traz comportamento ambiental, né? Melhor a qualidade ecológica, né? Quando essas áreas possuem atributos ecológicos, né? As funções ambientais das eras verdes. Então, esses foram os objetivos que eu consegui ver ligação direta com as unidades de conservação. Sem contar a questão daquelas áreas onde existe a produção de água, né? Sabemos que a floresta, ela produz água, né? Então, são questões que merecem a atenção do poder público e da coletividade para a ciência. E trabalhar aí junto à gestão, aos órgãos públicos, para cada vez mais a natureza se salvar guardada, né? Vamos lá. Esse slide é a visitação como aliado da proteção da natureza. E isso é importante. Educação ambiental, pesquisa científica, recriação e lazer, atividades desportivas, contemplação da paisagem, eventos socioambientais. Tudo isso faz com que o visitante se sinta parte da natureza, né? Obviamente, alguns estão mais relacionados, por exemplo, à contemplação da paisagem, né? A beleza cênica dos parques, né? Tudo isso quando o visitante chega e observa aquilo. Ele tem vontade de voltar, né? E acredita que aquilo ali trará a ele uma maior associação de pertencimento. Educação ambiental, né? Pesquisa científica, os pesquisadores que trabalham, que realizam pesquisas nas conservações e levam esse conhecimento até a gestão, né? Recriação e lazer, eventos socioambientais, mutirão de limpeza, né? Das unidades de conservação, né? Ou então, atividades de plantio de mudas. Isso são coisas que, obviamente, a equipe do parque, né? Ela trabalha constantemente, né? Pela qualidade ambiental e a qualidade dos espaços públicos, mas a participação da sociedade é algo preponderante para a conservação ambiental, né? Vamos seguir. São alguns exemplos, né? De uso público. A primeira imagem, à esquerda, é uma atividade de pesquisa numa RPPN, né? Essa foto foi tirada durante meu mestrado, que eu realizei. Aí está sendo medido a circunferência, a altura do peito, para cálculo do DAP, né? Foi numa RPPN, em Magé. À direita, ainda em cima, foi um mutirão de manejo da trilha Janela do Céu. Logo assim que eu ingressei na gestão do Parque Natural Municipal do Penhasco e dos Irmãos, realizamos uma trilha de manejo. E foi muito interessante, porque estava chovendo, há voluntários, associação de amigos do Mosaico Carioca estava presente, agentes ambientais na unidade, né? Ali embaixo, à esquerda, é o Mirante Air France, uma área adotada, que é a Air France, no Parque Natural Municipal do Penhasco e dos Irmãos. Então, é uma área com muita visitação, valoriza a beleza cênica, o parque foi localizado no Leblon. E ali, uma atividade de yoga, né? Então, as pessoas, quando visitam as áreas e conseguem desfrutar do espaço público, elas apreciam cada vez mais e tendem a retornar e guardam boas lembranças da experiência. A postura da tartaruga cabeçuda na Apadorna Marítima foi um evento muito interessante, com registro inédito. Isso aconteceu final de 2019, os filhotes nasceram no início de 2020, foi algo que deixou a gestão muito orgulhosa e a ESMAC, como um todo, também muito satisfeita, porque nesse local estava sendo envolvido o projeto de recuperação ambiental da Apadorna Marítima, da vegetação de recheio da Apadorna Marítima. E, num dia e à noite, a tartaruga apareceu. Isso é um vídeo, vamos observar o momento da postura. Então, foi muito interessante. Os filhotes nasceram nos primeiros meses de 2020. Esse é o mapa de atrativos turísticos. Durante o plano de manejo, a elaboração do plano de manejo, foram levantados e mapeados 18 atrativos turísticos. Podemos citar a principal trilha de uso público, a trilha Janela do Céu, os mirantes, obviamente, e um espaço para oferendas. Isso é importante também. É um tipo de serviço ecossistêmico. A questão espiritual, um serviço cultural. Muitas pessoas procuram as áreas naturais para contemplação e para se conectarem com o seu interior e com aquilo que elas acreditam. Então, também é importante. Existia uma área no acesso ao parque e foi elencada como espaço para oferendas. E é isso. Um espaço, obviamente, para infraestrutura, sede, um parquinho, as pessoas se costumavam a fazer piquenique e tudo mais. Vamos seguir um pouco mais. E os impactos do turismo e uso público em parques. O comportamento do visitante nas áreas naturais é fator preponderante para a perenidade na oferta dos serviços ecossistêmicos obtidos a partir das unidades de conservação da natureza. devem estar em observância às normas acerca de capacidade de suporte. Aquelas atividades que acontecem acima da capacidade do ecossistema. Se manter aquelas atividades que sobrecarregam os recursos naturais, elas merecem ter atenção. E são normas que visam manter a qualidade e a quantidade de recursos ambientais. Então, essas atividades merecem atenção. E isso também acaba por atrapalhar a experiência do visitante, de outro visitante que vai até a unidade e, às vezes, encontra aquele espaço acima, com a quantidade de pessoas, por exemplo, acima do recomendado. Os resíduos sólidos devem ser descartados nos locais adequados. Ou, então, serem levados consigo até uma lixeira próxima. Evitar a contaminação e poluição ambiental. Passear com animais domésticos no parque, isso não é permitido. Alterar flora e a fauna nativas, isso não é permitido. Existem outras normas que estão ali no dia a dia da gestão. Entender que as conservações são áreas públicas. Os parques, principalmente, são áreas públicas que precisam, que estão disponíveis a toda a população, aquelas áreas de visitação e as áreas que o parque possui, para evitar que esses espaços sejam fechados por eventos particulares. O da conservação precisa trabalhar a visão do bem-estar de toda a coletividade. Impactos positivos da visitação. Coletividade e sociedade se virem engajadas na proteção do meio ambiente. Sabemos que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Então, toda a coletividade e o poder público devem trabalhar para defender e preservar o meio ambiente. Então, devemos estar engajados na proteção ambiental. Esses são os impactos positivos. A maior sensação de pertencimento às áreas naturais. E isso conecta o ser humano de forma mais harmônica com a natureza. Maior espectro de parcerias. Parceiros podem concorrer o conselho gestor da unidade. Isso agrega aí uma maior eficiência da gestão na solução dos conflitos. Maior possibilidade de investimentos para a melhoria da oferta de serviços. Então, atividades que agreguem, vamos dizer assim, investimentos, serviços gastronômicos, podem estar no escopo do planejamento da gestão, porque melhora aí a experiência do visitante e mantém o visitante mais tempo na unidade de conservação. serviços de concessão de serviços, atividades, instrumentos, melhor dizendo, de concessão de serviços, gastronômicos, de turismo, de aventura. E isso é bem-vindo nas unidades. Visibilidade das ações desenvolvidas pela gestão da UCI. Isso é importante porque traz apoio institucional e as pessoas participam das atividades promovidas pela gestão. Então, é importante engajar a coletividade, a sociedade, na proteção da natureza, na conservação ambiental, porque isso é algo importantíssimo para a gestão, ter a visitação como aliada da área natural, até porque são áreas públicas e que todos devem desfrutar de maneira responsável e sustentável. Existe no Parque Natural Municipal da cidade o Museu Histórico da cidade, onde ocorrem exposições, há serviços gastronômicos disponíveis, atividades de entretenimento. Então, é uma área muito apreciada pelos visitantes. E as pessoas acabam aproveitando aquele espaço como forma de entreter a família, através de uma apresentação, existe uma apresentação musical aos domingos. Então, as pessoas gostam bastante, é algo que traz vida para a unidade, é algo que faz com que o visitante enxergue a unidade de conservação de uma forma mais aprazível. Então, é algo sensacional. Estamos muito satisfeitos com a parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com a Secretaria Municipal de Cultura, porque o Museu Histórico da cidade está inserido no Parque Natural Municipal da cidade. Teremos um evento socioambiental em celebração. O Dia Mundial do Meio Ambiente ocorrerá no próximo dia 12 de junho. Haverá visita guiada com agente ambiental. A educação ambiental, através de tendas do Favela Lixo Zero e Horta Comunitária, então, são voluntários que têm uma visão bastante interessante da conservação da natureza. E o Lixo Zero é algo que eu assumi a gestão recentemente, vou aprender um pouco mais, mas está relacionado às comunidades do entorno, sobre aspectos de reciclagem. E os moradores trabalham em hortas, em horta comunitária. Então, a gente sabe também que isso atende à sustentabilidade, na questão ambiental e econômica e social, obviamente. No intervalo do show, eu vou conversar um pouco com os visitantes sobre o meio ambiente, a impressão que eles têm sobre a unidade de conservação, como é que os impactos podem ser positivos e como minimizar, ou talvez, quem sabe, eliminar os impactos negativos. E o plantio de mudas nativas, após o show, iremos plantar, como exemplo, Imbiruçu, Aroeira, Mamão do Mato, Tarumã. Então, vai ser uma coisa bastante interessante. Estão todos convidados. O objetivo é refletir e participar, para refletir e participar da proteção da natureza. A programação especial, espero que, quem for, saia transformado do parque. E as conclusões? A sustentabilidade deve ser ambientalmente correta, socialmente justa, ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. Serviços ecossistêmicos gerados, tanto na conservação da natureza, agregam benefícios às populações, especificamente aqueles culturais e o de regulação. Já foi tudo falado, aqueles que estão voltados à beleza cênica, à recriação, lazer, os serviços de polinização, serviços que melhoram a estabilidade das encostas. E isso aí é que a população precisa perceber para que valorize mais o meio ambiente. E o uso público, em partes naturais, colabora com o alcance do movimento sustentável, tendo em vista a participação social nas ações e projetos conservacionistas. Fundamental para que os trabalhos contem com o apoio da sociedade. E, assim, no futuro, esperamos que as cidades sejam mais justas, mais fraternas e mais igualitárias. Era essa a minha apresentação. Espero que tenham gostado. Obrigada, Ana. Antes de a gente passar para a segunda mesa, teve uma pergunta que foi feita no YouTube que eu queria trazer aqui, especificamente para o Marcelo, pedindo para distinguir e explicar o que são áreas de conservação e áreas de preservação. Marcelo, você pode fazer essa explicação para a gente fechar essa nossa mesa e seguir? Na realidade, a gente fala em áreas protegidas. As áreas protegidas são as terras indígenas, os quilombos, por exemplo, os espaços das comunidades tradicionais, assim reconhecidos. Então, unidade de conservação, a gente tem a lei do SNUC, que elenca quais são as unidades de conservação e suas categorias. Quando a gente fala em áreas protegidas, a gente passa da unidade de conservação e abarca também as terras indígenas, os territórios quilombolas, os territórios caissaras, como possibilidades de se estabelecer turismo sustentável nessas áreas. Perfeito. Obrigada, Marcelo. Seguindo aqui a nossa programação para falar sobre ações e projetos sobre turismo sustentável no estado do Rio de Janeiro, eu convido a Adriana Almeida Carvalho, que é assessora de turismo da Fê Comércio RJ, que vai dividir esse painel com Vinícius. Cadê o Vinícius? Deixa eu procurar ele aqui. Ali. Vinícius Cresto, que cuida hoje do IFES, que é o Instituto de Fê Comércio e Sustentabilidade. Adriana, está contigo a falar. Bom, bom dia a todos. Gênes, obrigada pelo convite. Você sempre prestigiando a Fê Comércio, apesar de ter esquecido o SESC na hora de falar. Na verdade, a Fê Comércio é a federação de comércio de bens, serviços e turismo. E ela tem como braço operacional o SESC e o SENAC. E aí, levando em consideração a máscara da cidade boa para o turista e a cidade boa para o cidadão, vou falar um pouquinho das ações que a gente faz e que vão ao encontro de algumas ODS. Vou deixar os projetos de turismo para o Vinícius falar. O IFES é novo, o Vinícius vai falar um pouquinho mais sobre esse instituto. Ainda não tem nenhum ano, né, Vinícius? Mas já tem projetos tão legais que eu considerei que era super oportuno ele apresentar nesse fórum os projetos que está à frente. Na verdade, um dos nossos principais projetos dentro do SESC é o Mesa Brasil. É um projeto fantástico que ajuda a combater a fome. Ele, na verdade, faz o recolhimento dos excedentes daqueles produtos que não estão em comunidade para o consumo, ou pequenos demais ou grandes demais, e distribui para que sejam produzidos alimentos. É a maior referência na América Latina, acho que é o maior banco de alimentos da América Latina. E vai ao encontro da ODS 2, né, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Outro projeto também que a gente tem, que vai ao encontro de outra ODS, são dois projetos do SESC, a gente tem as unidades móveis, que alguns chamam de carretas, e a gente tem duas linkadas à saúde. Uma é a saúde da mulher, que faz a mamografia em Papa Nicolau. E é muito interessante esse projeto, porque a gente faz junto com as prefeituras, e a gente zera a fila do SUS no que tange aos exames necessários para a saúde da mulher. E outra é a saúde bucal, que não é só... O paciente não vai ali só passar flúor, ele efetivamente faz um tratamento dentário. Ou seja, é um projeto que não é uma única visita. Na primeira ida ao dentista, o paciente já sabe quantas vezes vai ter que voltar para terminar o tratamento. E a gente faz isso muito linkado às escolas, porque muitas vezes os pais não têm horário, não têm como levar os filhos para o tratamento dentário, e aí a gente faz isso em cada... as escolas vêem um sucesso. Outro projeto que é muito linkado ao turismo é o SENAC, com 70% dos cursos do SENAC são gratuitos, e agora a gente vai começar a trabalhar junto com as entidades de turismo para saber qual é a necessidade de mão de obra, o que a hotelaria precisa, o que vários restaurantes precisam, o que as empresas de eventos precisam para a gente criar cursos que atendam a essa necessidade de mão de obra. Todos sabemos que a gente teve um apagão de mão de obra durante a pandemia, muitos profissionais entraram para outras áreas, foram ser motoristas de aplicativo, foram trabalhar por conta própria e não voltaram depois que a pandemia deu uma... apesar da Gêva estar com o Covid, a gente está vendo que novamente os números estão aumentando, mas agora de forma muito mais branda, eu acho que a gente não retrocede mais, mas a gente sente a dificuldade, a necessidade de... mão de obra especializada, e existe hoje um apagão. Eu, além de ser do mercado de eventos também, eu sou hoteleira, e a gente vê isso, essa falta de mão de obra para atender ao turismo, os serviços que... o turismo precisa de mão de obra especializada, e a gente hoje tem um apagão. E a gente também, o Sesc, a gente trabalha com hotelaria, nós tínhamos cinco hotéis, agora a gente tem o sexto hotel, a gente assumiu o Gruçaí, são mais de 500 apartamentos, e não só na unidade do Gruçaí, a gente vai construir uma usina fotovoltaica, a gente já tem essa usina similar funcionando no nosso hotel de Friburgo, então, assim, é uma preocupação, o Vinícius vai falar melhor do que eu, constante da casa, a sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente. Na verdade, eu só vim aqui para dar um oi, e eu convidei o Vinícius para ocupar o meu tempo, e ele tem projetos fantásticos, e eu falei, Vinícius, quando eu assisti essas apresentações, eu fiquei tão impactada com algumas informações que você passou, que eu gostaria que as pessoas também se impactassem, se impressionassem o quanto que a gente desconhece, coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu agradeço a atenção e passo para o nosso principal palestrante da Fetomércio. Obrigada. Obrigado, Adriana. Bom dia a todos. Obrigado, Geisa, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria mesmo. A Geisa que trata o fórum com tanto carinho, é um instrumento muito importante aqui para o Estado do Rio de Janeiro, realmente, desde sempre. E falar um pouquinho do IFES, o IFES foi recém-criado, a Adriana falou pouco menos de um ano, na verdade, a gente tem cinco meses de vida, a gente lançou no dia 8 de dezembro do ano passado, o Instituto de Comércio e Sustentabilidade, é o primeiro instituto de sustentabilidade vinculado ao Sistema S do país, isso mostra a importância que o Sistema Comércio do Estado do Rio de Janeiro aporta sobre a questão da sustentabilidade. A gente tem esse braço executivo, além do SESC, do SENAC e do Instituto de Pesquisa, a gente tem dentro da nossa organização um braço executivo com estatuto, com CNPJ próprio, para falar sobre a sustentabilidade. E quando a gente lançou o Instituto, a gente lançou juntamente com o Instituto, no mesmo dia, o programa Repet, que é um programa que, através de uma máquina 100% automatizada, a gente recebe as garrafas PET, tritura essas garrafas e destina gratuitamente as cooperativas de catadores, para que essas, sim, possam comercializar a indústria da reciclagem, gerando com isso mais insumo, mais renda, essas cooperativas. Essa máquina também tem um coletor separado, que não sofre qualquer alteração física, que é para as tampinhas, que também é destinada gratuitamente a dois projetos sociais, que é o Rodando com Tampinhas, muito conhecido, onde a venda é feita a cadeira de roda, cada 800 tampinhas é transformada em uma cadeira de roda, e o Rio Ecopet, que é, através da venda dessas tampinhas, também é servido para animais de rua, cães e gatos. Então, tem essa questão do SG na veia, através de uma ação ambiental, a gente consegue acompanhar, atender a questão social e de governança. No nosso projeto, uma única máquina, localizada na sede aqui da FEComércio, em pouco menos de cinco meses de uso, nós já recebemos mais de 12 mil garrafas. e destinadas gratuitamente a essas cooperativas. Eu tenho dado aqui de carbono, a pegada de carbono estimada, de mais de 6 mil quilos de CO2, que a gente conseguiu neutralizar com a destinação desse resíduo. A gente sabe, pegando agora o gancho da questão turística, o quanto esse lixo flutuante impacta na questão turística do Estado. O Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo internacional. Uma pesquisa nossa revelou que 64,8% dos turistas que levam a conhecer o Rio de Janeiro é por conta do litoral. Então, a gente sabe desse lixo flutuante. Mas o PET tem uma questão nociva, existem documentários, muito se fala sobre a ilha de Plástico, do Pacífico, mas é uma situação porque ele tem uma densidade menor do que 1 e faz com que esse lixo seja visível. Mas a gente não tem apenas essa questão, a gente sabe o quanto é importante a gente ter medidas sustentáveis que vão fomentar essa questão turística, que no final eu vou falar. Então, assim que lançou o Instituto, a gente lança concomitantemente o Repete, que é esse programa que eu falei. E agora, tem dois meses, nós lançamos o Revido, que é combatendo a falsificação das bebidas pela logística reversa. Então, o vidro também é uma situação extremamente nociva à questão turística, à sustentabilidade do Estado, só que ele está submerso. Ninguém vê o vidro que está no fundo da Baía de Guanabara. E ele tem uma outra situação também, que é a falsificação de bebidas, e foi um dado que eu apresentei na nossa reunião de diretoria e que realmente é impactante. Uma pesquisa do setor mostrou que cada quatro garrapas de vodka comercializadas, principalmente na noite, onde a vigilância é menor, uma é falsificada. A cada cinco garrapas de uísque, uma é falsificada. Então, a gente tem uma perda anual de mais de 10 bilhões de impostos com essa falsificação de mercadorias ilegais no ano, em todo o país. E isso gera também uma situação decorrente de que essa garrafa vazia, esse vaziname vazio, ele é comercializado, ele chega a valer até 20 reais no mercado ilegal, se ele estiver dentro da caixa e com o rótulo. Porque ele é envasado novamente e comercializado como se fosse uma bebida original. Além de uma questão pública, de saúde pública, que a gente tem toda essa situação, a gente tem toda essa questão da falsificação, de todos esses problemas decorrentes disso. Então, com isso, a gente lançou, depois do Repet, tem cinco meses, agora tem dois meses a gente lançou o Revido, que é onde a gente tem uma máquina que tritura a garrafa de vidro logo após o consumo. E aí, esse resíduo, ele diminui o volume, é destinado também gratuitamente às cooperativas de catadores e impede que esse vaziname vá para o mercado ilegal da falsificação. A gente já fez uma pergunta. Esse, tanto o Repet, eu já vi a maquininha funcionando, é impressionante, interessante. Ainda está acontecendo, quanto o Revido, eles estão acontecendo ainda no espaço de vocês ou esse projeto já está se expandindo para outras parcerias? Eu tenho utilizado, Gês, uma frase que o Ministério Público teve aqui conhecendo, ficou encantado também com o programa e veio querer conhecer. E a frase que a promotora falou assim, existe uma demanda reprimida tão grande que isso aconteceu e esse projeto, e esse ano era para ser um projeto apenas piloto, para que a gente pudesse avançar e conhecer quais são os gargalos que a gente precisava implementar, mas essa demanda reprimida fez com que outros parceiros viessem buscar. Então, hoje a gente já tem um shopping em Niterói que já comprou a máquina, a gente já tem expansão de 20 máquinas para as unidades do Senac esse ano, outras 20 para as unidades do SESC esse ano ainda, isso era algo que a gente iria colocar no mercado a partir do ano que vem. Mas a gente já teve a segurança, hoje a máquina já está na versão 3, nós passamos mais de 70 lâminas para poder chegar nesse modelo e hoje a gente já tem essa possibilidade de expansão para o mês que vem. E aí eu vou dar, às vezes adora que eu dou spoiler, e eu vou dar mais um spoiler. A gente já está trabalhando uma nova máquina agora, que ela não recebe não somente os pets, a mesma máquina, ela pontua e recebe todo tipo de resíduo sólido urbano, através da leitura do código de barra. Então, a gente consegue essa máquina, ela se segrega e a gente dá a destinação correta e pontua. Isso que é algo importante da gente colocar. Todo esse resíduo que é destinado, ele recebe um ponto. Se a garrafa pet, por exemplo, se ela tiver até um litro, ela vale um ponto, se ela tiver acima de um litro, ela vale dois pontos. E no acúmulo de pontos, nós trocamos por benefícios do sistema, como, por exemplo, até 80% de desconto em cursos do Senac, que chega a um valor de até R$ 2.500,00 de desconto com 200 garrafas. Então, o que a gente tem visto é esse pertencimento, é essa situação que o consumidor recebe a destinação, tem o benefício já subjetivo, indireto, mas a gente percebeu que esse pertencimento, esse benefício direto, fez com que a gente tivesse essa adesão de mais de 12 mil garrafas em cinco meses no ambiente corporativo, no horário de 9 às 6, onde as pessoas, especialmente os colaboradores, trazem. Então, a gente convida todos a conhecerem aqui a nossa máquina do Repete, que fica aqui na sede da Ficomércio, aqui no Flamengo, na Marquês de Abrantes. Aqui também tem a nossa máquina do Rebido, que a gente também tritura. Importante falar, que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, antes da gente mandar a reciclagem, a gente tem a reutilização. E a gente só tritura aquela garrafa que é colocada no mercado na condição de não poder ser reutilizada. Existe uma portaria da Anvisa que determina que só pode ser reutilizado aquelas garrafas que entram com essa condição no mercado, como, por exemplo, de garrafas de cerveja de 600 ml ou garrafas de refrigerante, aquelas pequenas ou grandes de vidro. Essas a gente não tritura, porque essas são reutilizadas. Mas toda garrafa de uísque, vodka, vinho, champanhe, essas não podem ser reutilizadas. E aí elas, de novo, elas são utilizadas de uma forma ilegal e a gente evita que isso aconteça reduzindo o volume. E aí vou deixar a gente a falar, mas vou dar mais um spoiler, porque eu gosto de provocar ela. E a gente está com uma máquina agora que ela já está transformando esse vidro em areia no mesmo ato da entrega e não num ato posterior. Mas eu acho que vale a pena você conversar com a galera, principalmente de vinho, porque está tendo uma falta geral no mercado de garrafas. A gente, inclusive, está trabalhando justamente para atrair uma fábrica de garrafas aqui para o Estado do Rio de Janeiro para atender essa demanda. E uma série de vinícolas aí são instaladas e hoje a maior dificuldade é que todo esse vidro tem que ser importado. Então, uma das coisas que o presidente David Vidros falou na reunião que a gente fez com ele era que o ideal seria até começar a pensar em comprar de garrafeiro. Então, as de vinho acho que vocês poderiam separar e começar a conversar com a galera. Mas, a gente já está seguindo para a conclusão dessa nossa mesa. Eu queria que você concluísse e falasse um pouquinho dessa questão do papel da sustentabilidade nesse processo, dessa conexão com o comércio. Porque comércio e turismo de uma maneira geral, porque quando a gente permite que nas instalações, por exemplo, dos hotéis de vocês possam viver essa experiência também da reciclagem, do contato com essa cadeia que é gigantesca e que precisa estar sendo fomentada, isso também responde a demandas de legislação da lei da logística reversa. Então, é um ponto muito fundamental de a gente tratar, justamente porque a partir do turismo e do comércio a gente consegue gerar uma cadeia de valor bastante interessante. Sim. Geisa, sobre essa questão do reuso das garrafas de vidro, é importante que tenha uma regulamentação da Anvisa que permita que isso aconteça. Hoje, para que ela seja reutilizada, elas precisam entrar no mercado com essa condição. Mas a gente fomenta, tem a parceria, mas hoje já tem sido construída uma possibilidade de um aumento da indústria da reciclagem do vidro dentro do próprio estado do Rio de Janeiro. Queria só falar esses dois pontos, a gente tem um selo azul, tem outras ações que a gente tem colocado também que fomentam essa sustentabilidade e com isso consequentemente melhora o turismo e a bauneabilidade, a capacidade de suporte das nossas unidades de conservação que foi colocado no primeiro bloco aqui que nos trouxeram. Mas eu acho que é importante a gente trazer por fim, a gente agora vai ter um fórum da ONU sobre a economia do mar, o quanto isso tem acontecido. O Rio de Janeiro tem uma costa imensa, são quase 246 quilômetros de costas só litoral fluminense, o Brasil tem entre as 20 maiores extensões do mundo litoral, a gente sabe que o turista tem essa importância com relação ao litoral, principalmente o internacional, tem dois nichos que é a Amazonas e outro é o litoral e a gente precisa fomentar sim que isso aconteça. Então a gente teve em 2019 1,2 milhões de visitantes estrangeiros e como eu coloquei quase 65% vem pela essa questão do litoral do mar e por isso que a gente acredita que o repete o revido porque todo esse resíduo no final ele acaba no mar a gente consegue dar uma maior sustentabilidade e para que tenha esses atrativos. Então eu queria só encerrar minha frase minha fala agradecer mais uma vez o convite da Adriana o seu convite novo do nosso presidente Antônio Florencio de Queiroz Júnior agradecer a gente sabe a importância econômica do turismo para o estado do Rio de Janeiro e a gente tem certeza o IFES é uma prova disso de que sem sustentabilidade a gente não vai ter perenidade e não teremos um estado forte economicamente possível e competitivo dentro de todas essas outras situações. A gente tem essa vanguarda retomada e a gente quer de novo ser o referencial para o país em relação à sustentabilidade. Mais uma vez obrigado o Instituto está à disposição e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada Vinícius passando para a nossa próxima mesa a gente vai falar da prática da responsabilidade social pelos meios de hospedagem como engajar as comunidades locais e Júlio Loureiro que é coordenador da Comissão Especial de Gestão do Turismo do Conselho Regional de Administração fazer essa palestra aí para a gente. Júlio, seja bem-vindo. Olá, Geisa, demais colegas é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje agradecer a presença do nosso administrador Francisco Jesus vice-presidente do C.R.A. e da nossa colega Eliane Monteiro que é integrante também da Comissão de Gestão de Turismo do C.R.A. a qual eu coordeno também das boas-vindas aos palestrantes e estudantes e demais interessados nesse tema tão relevante para o nosso estado. Eu sou o Júlio Moreiro coordenador da Comissão de Gestão e Turismo do C.R.A. e R.J. que é o Conselho Regional de Administração sou professor do curso Tecnólogo em Hotelaria do Senac e R.J. e também participo como professor de cursos de Gestão na Universidade Unileia e Unigraví. E o nosso ponto hoje é exatamente falar um pouco a respeito da prática da responsabilidade social pelos meios de hospedagem e como engajar as comunidades locais. Pois bem, quando a gente fala de responsabilidade social dentro de uma empresa nos referimos a uma gama de ações no campo da gestão e que estão ao alcance de estabelecimentos de qualquer tipo e tamanho e não seria diferente com a questão do turismo. São ações que possibilitam um desenvolvimento de relações destas empresas com as chamadas partes interessadas nesses negócios que envolvem tanto acionistas, empregados, fornecedores, governo e também as comunidades moradoras do entorno. E se temos a possibilidade de adotar novas relações, todas elas com base na ética, cidadania, sustentabilidade e da própria responsabilidade que essas empresas possuem, podemos aplicar iniciativas simples, porém de grande impacto e, conforme prega o Instituto Eto, vejamos algumas delas. São ações que os meios de hospedagem e outras empresas que estão atuando no segmento que fazem parte do ecossistema de turismo em nosso estado e no mundo, podem atuar aplicando ações que melhorem a atuação com o espelhamento na própria cultura organizacional, criando um canal de diálogo com a sociedade, com essas partes interessadas citadas anteriormente e até mesmo com a concorrência, formando a partir daí uma rede de interesses sociais que, obviamente, tendo compartilhamento, tendo a soma de esforços, terá um alcance muito maior. E, por falar nisso, o público interno, as pessoas que trabalham na própria organização, não podem ser deixadas de lado, pois, a partir da criação de diálogo, participação e engajamento em ações sociais, deixando os próprios empregados livres para atuarem como multiplicadores e protagonistas em pequenos projetos, que podem ser treinamentos e também estímulo ao trabalho voluntário, como já foi abordado aqui anteriormente. Podem ser ações que promovam, por exemplo, o ensino de jovens e adultos, palestras, oficinas, orientações para pequenos empreendedores no local, troca de conhecimento, entre outras atividades. Tudo isso, obviamente, com respeito às leis, amparo aos trabalhadores para que eles possam ter as melhores condições de trabalho e também acesso a ferramentas tanto de desenvolvimento pessoal, profissional, como também cidadania. O meio ambiente, como já foi muito bem ilustrado pelos colegas que me precederam, passa a ser objeto de crescente atenção, pois essas empresas precisam não apenas parecer sustentáveis, mas adotarem produtos, fornecedores que compartilhem e corunguem dos mesmos valores, posturas e mecanismos que, quando não o eliminem na totalidade, pelo menos, reduzam o impacto ambiental a níveis tão baixos quando comparado com empresas que absolutamente nada fazem. Ainda nesse quesito, a educação ambiental deve ser incentivada para que o próprio público interno, clientes e mesmo a comunidade onde ela está inserida ou atua, possam também participar desse esforço. São ações que visam desde a economia de recursos como água, retorno adequado de recicláveis, como também redução do consumo de energia, entre outras medidas. A incorporação de ferramentas de garantia e controle da qualidade são igualmente de grande valia, uma vez que possuem caráter investigativo de busca e posterior a eliminação das causas primárias dos problemas ou as conhecidas causas raiz, que contribuirão para a redução dos desperdícios, retrabalho e consumo indevido de recursos e, se forem poupados deste esforço, tornarão a empresa mais rentável e, consequentemente, melhor avaliada e percebida pelos seus consumidores e clientes. As comunidades onde estas empresas atuam, onde estão também inseridas, poderão ser beneficiadas de várias formas, a partir do conhecimento do impacto que a empresa gera no seu entorno, como a possibilidade de aproveitamento de mão de obra local, qualificação dessas pessoas, aquisição de produtos, preferencialmente de fornecedores locais, e estímulo ao desenvolvimento de parcerias para o fornecimento de produtos e serviços, fazendo a renda gerada contribuir no desenvolvimento social e financeiro de todos os envolvidos. E caso a empresa esteja acentuada em regiões com presença de comunidades indígenas, quilombolas, entre outras, pode ser feita um estímulo ao intercâmbio cultural, a realização de atividades que promovam a cultura por meio de pontos, oficinas para ensinar técnicas de artesanato, rodas de conversa, apresentações culturais, comércio de produtos e lembranças, entre outras iniciativas. Finalmente, a possibilidade de iniciativas governamentais nas respectivas esferas que permitam a realização dessas ações que promovam, entre outras medidas, o combate à fome, melhoria de vida das pessoas, igualdade de condições de gênero e demais medidas previstas nos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU previstas até o ano de 2030. E como podemos observar, as medidas possibilitariam um novo olhar sobre um problema que é de todos e que as empresas, em especial os meios de hospedagem, podem auxiliar em muitos na mediação com ações concretas e positivas, promovendo uma melhor qualidade de vida para todos nós. Obrigada, Júlio. Agora a gente vai falar um pouquinho de um case específico, que é do Hotel Biller. A Norma está aqui com a gente e vai poder contar um pouquinho de como trazer essa questão da sustentabilidade na prática, como eles executam essas ações sustentáveis, trazendo uma experiência bem bacana. A Norma, seja muito bem-vinda. Obrigada. Está mudo, tem que só ligar aí. Bom dia para todos. Muito obrigada pelo convite. A gente quer apresentar um case, já deve ter uns 40 anos, quando ainda se conversava a falar de reciclagem, essas coisas todas. aí a gente vai fazer uma apresentação que Priscila vai fazer que a gente não conseguiu fazer juntas daqui de Visconde de Malar. Então, o nosso hotel, vocês estão vendo ele, é de uma colonização alemã de 1922, que passou a ser uma pequena pousada em 32, 42, até chegar a ser hoje, a gente considera um hotel. E a gente tem muito essa cultura, essa cultura do sustentável. Então, eu vou passando para vocês, a Priscila vai passando e eu vou fazendo um sinal, Priscila, vamos combinar um sinal para não ter que falar toda hora. Essa é a entrada do hotel, vocês viram que é de 1922, a minha família veio para cá como imigrante e se instalou nesta região. Mais tarde, eles foram virando pousadas. Mais, 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 continuou sendo uma foto aqui, uma pousada. pode seguir também. Essa é uma pequena propaganda, né? Me dá. Chalés, chalés internos, restaurantes, a área vista de cima. E aí, nós começamos aqui há muitos anos, já deve ter mais de 30 anos esse projeto, lixo mínimo, porque eu sou 7 quando se fala lixo zero. O meu caminho é lixo mínimo, se chegar a zero, ótimo, né? São várias alternativas de baixo custo para a gente gerenciar essa produção que é muito grande em hotel. e ele é pioneiro aqui nessa implantação, vários pousados já seguiram aqui na região fazendo esse pequeno projeto. Aí a gente tem aqui, o que é municionário aurelio? Essa projeção é um pouco antiga, né? Aquilo que se vai na casa do jardim e se joga fora, em túlio, tudo que não presta e se joga fora. Sujidade, sujeira, imundície, coisas inúteis, velhas, sem valor. Isso se fala do lixo, né? Pode passar. Eu discordo, né? Porque da minha casa não sai sujidade, sujeira, nem imundície, no hotel também não. Então, eu acho que tudo ali tem que ser olhado, tem que ser visto se o material pode ser reaproveitado, reciflado, tornado adumbo, tem um caminho para cada tipo, né? Isso aqui são algumas coisas que o hotel pratica, tem todo um sistema de tratamento também de fósseis e o desumidor. Essa parte, tá? Aí tem todas as pequenas coisas para que eu pratico. Pode dar uma olhada aí? Aqui, atrás, na chegada de cada, na chegada de cada chalé, o ócio vai encontrar esse cartaz na porta de entrada, que aqui nós reduzimos e enviamos para reciclagem o máximo dos resíduos produzidos para que não vá para os lixões todos. Vocês vão ver que eu evito a palavra lixo, então eu gosto de usar a palavra resíduo, né? Porque a palavra lixo, ela já é uma coisa assim que é lixo, vai para o lixo, joga fora, né? Todo material orgânico para adumbo, né? Para decoposteiros e toda a outra parte que vai, uma parte vai para a horta, uma parte vai para a cozinha, de todo composteiros que tem no hotel que nós vamos ver à frente. Isso fica na entrada do hotel. Como organizar a coleta seletiva? Também tem explicação onde a pessoa quiser aprender alguma coisa, ela vai encontrar. Separa o liste, isso aí é o, vamos dizer, a pessoa, nada aqui a gente pode ver é só para o hotel, é para a sua casa, para o seu negócio, para a sua firma, para a fábrica, ele é adaptável a qualquer local onde se produz resíduos, né? Não se separa o lixo, que as pessoas falam, antes de ser planejado para onde ele vai enviar. Então, se eu for fazer um depósito, eu tenho que planejar aonde eu vou guardar. Considerando que aqui, na região de Biscuão de Mauá, o lixo passa, o lixo passa uma vez por semana, os recicláveis, passam uma vez por semana. Então, você tem que guardar essa parte que é chamada lixo para quem não faz a compostagem, tem que guardar uma semana, né? Então, tem que estipular um lugar para armazenar, que tipo vai ter alvo assim coletado, aproveitar lixeiras, isso aí vai ser toda uma atividade dentro do hotel, que nós vamos ver à frente. Pode seguir. Aqui a gente tem o local onde ficam os resíduos, né? Ali tem as pets, né? Que a gente manda para reciclagem, aqui tem tampinhas, vários papéis que podem ser reciclados. Esse canudo já foi mudado para o descartável, que pode reaproveitar, que ainda era de plástico, então é separado, né? Aqui são os resíduos de cigarro, que nós temos no local que chama-se túmulo do cigarro, porque antes era muita gente fumando, hoje são pouquíssimas pessoas no hotel que fumam. Então, a produção de resíduos de cigarro é bem pequena, então a gente deixa sempre dentro de um túmulo que ele não vai espalhar. Para reciclar, eu não tenho essa... Eu sei que existem pequenas reciclagens para essa guimba do cigarro, mas como a gente não tem, a gente deixa guardado nesse túmulo que é trancado e que fique lá até que se consiga uma reciclagem para ele, que a gente não consegue. Então, é tudo separado num depósito e pode mudar. A gente tem um papelão, isso aqui é uma coisa mais antiga, né? Todo mundo já fazia antes, os papelões, aqui de casca de ovo também pode ser mandado com um papelão, desde que limpo, garrafas pets que já todo mundo faz, as tampinhas de garrafas são todas separadas também, é tudo separado nesse ambiente. E a gente vai descartando para o caminhão de reciclagem. Pode passar. Continua aqui, a firma pet que a gente manda nessas bags grandonas para não reutilizar muito, para não utilizar muito aquele saco preto, né? De plástico. Então, a gente consegue, às vezes, o caminhão da reciclagem, ele nos deixa bags para poder, com o tempo, enchendo do material reciclado, que vai ser para reciclagem, para que não se produza muita, muita, muito saco de lixo, outro saco de lixo, que é a mesma coisa, papelão, lavado, isso tem que ser lavado, e tudo escorrido na cozinha, para depois ser mandado para o quarto da reciclagem. Pode mudar. aqui nós temos durante os passeios pelo hotel, as caminhadas para ir para o chalé, depósito para a pessoa jogar, está na mão um papel, um guardanapo, qualquer coisa, ela tem um local dentro do hotel, vários locais para descartar. Se ela descartar o orgânico e o inorgânico separado, melhor para nós. Se não descartar, a gente vai lá e separa naquele quarto de separação dos resíduos. Pode mudar? Isso aí é uma caixa que pode ser usada por pessoa física, por pessoa gerida, por pessoa. Ela é dobrável, se você tiver essa caixa no carro, você vai ao supermercado, você vai aqui, tanto, você vai onde você for, você leva a caixa embaixo do braço, que ela vem disso, ela não ocupa espaço nenhum no carro, você não leva o saco baixo para casa, aquele monte de coisa que depois, no caso da gente que vai ter que devolver tudo. Isso é uma coisa muito útil e eu recomendo a qualquer pessoa ter o seu carro. Pode seguir? Aqui a gente fez, numa época já mais antiga, fez vários aterros com cartas de vidro. Posso contar por aqui? Pode. Até agora. Aí você explica, almofada, almofada. então aquilo lá era um depósito de cacos de vidro onde foi feito um piso de cimento. Tem vários lugares no jardim que a gente usou isso e depois cobre, você faz os caminhos pelo jardim sempre utilizando isso aqui, os cacos de vidro, pedaço de telha, lajota, tudo que vai juntando, virou? Aqui, aqui é um galpão onde se guardam os materiais. Vamos ver, vamos começar aí. Pode seguir. Pode seguir. aqui são coisas feitas com esse macarrão de piscina, ele é cortado, por exemplo, isso tem muito, estraga muito na mão das crianças. Então, ele é cortado na máquina de frios e ele vira recheio das almofadas que é uma forma de você reutilizar, porque isso aí vai embora e nós vamos saber para onde vai encaminhar. Então, gente, são pequenas coisas, tudo em cima de resíduos produzidos no hotel, é um hotel pequeno também, tá? É que dá para a gente fazer essas coisas, enviar para o lugar certo. Aqui é uma coisa também que a gente faz, as pessoas adoram, passear pelas áreas escuras, aqui em Mauá ainda tem, aqui no hotel você faz uma laterna, ela reutiliza, faz para você não usar lanterna, você vai usar pilha, então você faz a laterna, que é uma lata e a reutilização de sobras de vela dos cachiçais. Bom, aqui temos latinhas, que elas são pintadas, as latinhas que se usam na cozinha, elas são lavadas e reutilizadas algumas, para fazer essas coisas que faz parte de ensinar a reutilizar, tá? Pode seguir. Aqui, bom, aí nós chegamos na área do sabão, do sabonetinho, durante a pandemia isso não foi feito, no momento a gente começou a recolher agora, a gente recolhe todas as sobras do sabonetinho, do chalé, porque é muita coisa, às vezes a pessoa usa uma, duas vezes, né? Ele é bem lavado numa água corrente, que é a primeira camada, depois ele é deixado de molho, é batido no liquidificador e depois ele é feito as bombonas de sabão de limpeza, gente, não é para reutilizar em banho, nem sabonete para mão, nada, ele é reutilizado para material de limpeza, pode colocar dentro, misturar com eucalipto, qualquer essência que a pessoa goste, a gente lava aqui áreas da sauna, áreas de bar, pisos, dá vários pisos, banheiros que dá uma limpeza legal e um cheirinho bom do mesmo jeito, não é, é somente para material de limpeza, pode abrir. Esse aqui é o óleo, o que nós fazemos com óleo? Todo mundo sabe, aqui às vezes até vem os caminhões recolher, mas de um modo geral não vem, ultimamente tem vindo menos, tudo são coisas também de algum tempo atrás eram mais difíceis, hoje são bem mais fáceis. Esse é o sabão, é o óleo, a gente tem uma máquina mandada fazer para bater o óleo até com a receita, você bate com a receita e ele vai ficar pastoso, vai virar sabão, aí é com soda, ele leva um pouquinho de soda para queimar a gordura, e ele vira sabão pasta para limpeza pesada, vai garagem, vai uma panela, ele é usado mais para limpeza pesada, isso aí, piso de cozinha pode ser feito, essa limpeza, então essa aí é a reutilização do óleo, aí embaixo nós temos aqui a reutilização das velas, das velas, tocos de vela, é feito novas velas, no momento, por exemplo, quem fazia era minha mãe, que não está mais com a gente aqui no hotel, e hoje ela é mandada toda sobra, qualquer sobra de vela, dos castiçais, é toda mandada aqui, tem a casa das velas, que faz velas aqui na região de Cicló de Mauá, então todas essas sobras não é descartada em lugar nenhum, vai diretamente para essa pessoa que faz velas, tá? pode seguir. Bom, aí nós vamos chegar, aquilo lá foi a reciclagem, material reciclado, reciclado, material enviado para reciclagem, agora compostagem, essa sim é muito delicada, você tem que tomar cuidado 24 horas por dia, porque um material para compostagem, ele dura 12 horas, acima de 12 horas já pode ter cheiro forte, já pode atrair moscas, mosquitos, sei lá, né? Então isso aqui é o modo tradicional de a gente decompor, varredura de jardim, a pala de grama, poda, essa parte de folhas, né? Aqui está feito os canteiros, né? Eles ficam ali, vocês vão ver que ele tem uma mangueira para molhar, né? Liga ali para molhar e esse material vai decompondo. A gente às vezes vira durante, vira todo o dia, não, isso não tem pressa, vira quando a gente acha que agora dá para virar esse, você faz uma, você faz um composto alto lá, sei lá, de um metro, três dias depois ele está bem pequenininho, que ele já vai mexendo e já vai decompondo. Então isso aí, toda a varredura, quase toda a varredura do jardim, ele vira tudo. Prato. Já, pode mudar. Aí vem, que tipo de composteiros domésticos que nós temos? Não tem nada com termômetro, não tem nada com a mais quente, mais nada. É uma construção doméstica, né? Ele é barato e eficiente. Isso aqui a gente está conseguindo que muita gente faça isso. Você pode fazer na sua casa, no seu quintal, próximo da sua cozinha, não tem nem, muita gente tem, ele não dá cheiro nenhum. Por que ele é todo ali dentro cheio de truques? Porque a compostagem, nesse tamanho que eu uso aqui no hotel, ele é mais de 80, ele tem um metro de diâmetro, né? Então mais de 40% de um lado para o outro da parede, ele não vai decompondo o centro, né? Aí não sei se no caso do Júlio, né? Você conhece alguma coisa assim? Falou mais a coisa na prática, né? Então tudo é jogado aqui e toda essa tubulação da parede é para não ter um meio sem ventilação de 40 centímetros, né? Então você vai ver que a ventilação está ali dentro e esse aqui, como é muito grande, ainda tem uma central. Essa no meio ela vai aparecer de novo. Aqui está ele fechadinho, chegou, abriu a tampa, jogou lá dentro e esqueceu. Aí as pessoas ligam para mim, ah, você tem que revirar, não revira, não põe a mão, não faça nada da que a natureza faz. Aliás, se você revirar, você vai estragar, eu brinco, né? Deixa lá que a natureza vai se encarregar e vai formar o que eu vou mostrar em seguida para vocês. Pode mudar. Aí um outro tipo de compostagem são quatro anéis. Vem meio a meio na terra, né? Ele está meio a meio, um pouco para baixo, um pouco assim. Você vai enchendo, pega só um, vai colocando tudo ali que sai da cozinha, toda na mesma. Quando aquela encher, você tampa com folha. Aí sim, passa para outra, vai se decompondo. esses tubinhos no meio, entre um e outro ali, é um que já decompôs, ele vai mandar material, que eu vou fazer. Todo material da decomposição vai passando, vai ajudando o seguinte, que é mais novo. Então, eles estão aqui ligados, os quatro ligados. É muito rápido, muito rápido. De preferência, jogar aqui mais casca, que não atrai, você vê que está pelado, porque tudo atrai vetores, atrai cachorros, sei lá. Então, ele está pelado e sempre coberto a parte de cima com bastante folha. E você vê que agora a gente está entrando já no último dedo, no último anel. Então, ele é meio na terra, meio para cima da terra. Pode seguir. Esse é da minha casa, esse é de alvenaria, a mesma coisa. Como ele é pequenininho, ele não tem nada dentro, só tubulações de fora. A tubulação de fora, vocês vão notar, que ela é meio inclinada, para quê? Se você joga coisa lá dentro, ela não vai parar, vai indo até o fundo. O outro do lado, o pequeno azul, eu uso na minha casa com papel higiênico e ele é só para isso. O outro é de composição de alimento. Aí, as pessoas falam, não vai para a horta da minha casa e para o jardim. Posso botar o papel higiênico só no jardim e posso botar o composto de alimentos e tudo na horta. Pode seguir. É ele de perto, sempre fechado, porque vem vetores de tudo quanto é lado. Parece coisa que a gente, aqui, por exemplo, nessa abertura, ele passa um zambar, se ele quiser. Você sabe, quem convive sabe. Pode ir abrir. Pode seguir. Esse é o do hotel, eu posso dizer, é industrial, no caso, é bem grande. Você vê o tamanho que está ali, olha, foi o lindo. Ele é bem grande, ele todo dia recebe material da cozinha, tudo que é material para compostagem, joga nele. joga, cobre um pouquinho com alguma coisa ou pode serragem ou grama no jardim e ele vai decompondo e você vai tirando embaixo. Aquela portinha embaixo, você vai, peça para ele, vai lá, puxa um pouquinho. Puxou, não tem cheiro nenhum, mesmo que não esteja fininho, nada, pode tirar fora, pode tirar e levar para aquele outro que é os canteiros, né? Ele já está sem cheiro. Então, se ele for para os canteiros, nenhum bicho vai mexer mais, porque ele já está, ele não está ainda fininho, prontinho para o canteiro, mas ele já entrou em decomposição, já passou essa fase toda, né? Ele pode ir para a cela aberta, pode seguir. Esse daí é para colocar as limpezas de caixas de gordura do hotel, das caixas de gordura todo do hotel. Então, sai um líquido mal cheiroso, horroroso, ele fica trancado aí. Aí, com o tempo, você vai em uma dessas portas, você vai achar um composto de primeira linha, que vai se botar numa planta, eu acho que você até vê ela crescendo na hora. Pode seguir. Esse é para isso. Aqui nós temos, isso aqui é a parte mais difícil, que é controlar o hóspede, para que ele só jogue nesse baldinho de banheiro, somente papel de, está escrito em todo lugar, somente papel de. se ele não jogar nada ali, parabéns para a gente. Se ele jogar, as arrumadeiras têm todo o material para quando virar no balde, jogou ali a embalagem de shampoo, jogou coisa de remédio, elas têm luva, tem mastro, elas vão ali, tiram aquilo, separam para não atrasar, nem o composto que a gente for fazer de papel de híbrido. Ali do lado, então, tem um grande, esse verde grande, é só do papel de híbrido. não vai para alimento, não vai para ano. Isso aqui é uma coisinha, assim, para mais festivo, até, se eu for pensar. A gente tenta comprar o chá de papel, mas às vezes, só achou de plástico aquela embalagenzinha na hora, então, não pode ir plástico para compostagem, senão, ela atrasa toda a compostagem. Então, se a pessoa colocar dentro dos baldinhos, que vocês estão aí, um é para orgânico, que é essa capiqué, o chá mesmo, esse saquinho de chá, e o outro é para o inorgânico, que é a embalagem, se for dessa laminada. Se for de papel, pode jogar tudo junto. Pode ser. Esse é o tal do lixo mínimo, né? Esse aí, esse é da trabalho. Ele mistura muito, então, vocês vão ver, se dá para ler ali no cartaz, não sei se vai aparecer, quais são os materiais que se jogam no lixo mínimo. Todo banco, esse aí é uma bancada de banheiro. Dentro do lixo mínimo, fica essa sacolinha, tanto a sacolinha de papel higiênico, quanto a de lixo mínimo, não é de plástico. A gente usa na casa da gente, no hotel, não adianta, está produzindo um saco plástico, para quê? Para livrar outro saco plástico? Não. Então, dentro de qualquer ambiente, dessas coisas aí, seja papel higiênico, seja, qualquer resíduo, é jogado dentro dessa sacolinha plástica. ela vai para a compostagem de papel higiênico, junto com o papel higiênico. Você não produziu mais um saco plástico. Tá? Pode ser, vamos ver se tem o terço dela. Aqui é, os resíduos hospitalares. Tem também no chalé, uma caixinha, se a pessoa quiser colocar ali, o resíduo hospitalar dela, põe. A gente tem uma caixinha no quarto lá, coloca tudo lá dentro, e deixa lá, nos postos de saúde. Tá? É uma outra, tenta, nem tudo é 100%, mas é uma tentativa que dá bastante certo. Tem gente que até liga para o telefone, que, ah, não entendi bem isso, ósseo, né? Como é que é mesmo? Eles se interessam por isso. Outros, vai assim. Esse é o túmulo do cigarro, que é uma praga, né? Hoje em dia, é impressionante como diminuiu o número de consumidores de cigarro. até hoje é um sírio extraterrestre, por exemplo. Pode seguir. Aí são as tampas, né? Porque a gente pode deixar assim, tampa somente no inverno, no inverno. Aí você tem mais uma área de aeração em cima, claro. Mas se for época de chuva, que sobe muito, certo? Então você deixa tampado para você não criar chorudo, né? Então o pequeno é tampado, aquele grandão tem telhado em cima, o outro, que é um vaso, também é tampado. No verão, né? Senão vai melar tudo, vai para você chorou. Pode seguir. Aí são as áreas de aera, né? Tem essas aqui, essa que é do papel higiênico, a outra você pode fazer de tampinha, né? Porque pode acontecer, eu já vi acontecer, e o rato roer, essa da tela aí, é tela de ferro, vocês estão vendo? A terceira, o rato corre, essa aí. Então a coisa melhor que a gente conseguiu nesse caso aqui, é ficar lá perto da mata, isso tudo aí. No caso do quintal da gente, eu acho que já é uma coisa menos forte, se precisar. Aí para a gente, o que deu mais certo foi essa tampinha maior, toda furadinha, porque a gente faz isso aí aerado, né? É uma decomposição aerada, que é muito mais rápido. aí tem, a gente ficou com a posição do tubo virado para baixo, porque não para nem, se ficasse tudo reto, né? Ele ia parar, ia parar o que a gente jogasse ali. Então se você manda fazer, serra-có, furou lá, põe o tubo inclinadinho para baixo. Esse aqui do centro é para a manilha de um metro, por exemplo, um metro e vinte que existe, né? Você tem de quarenta um metro e pouco. Essa aí, ela está pegando o centro, porque senão eu vou ficar, quando eu puxar, eu vou ver que o centro está igual, está com a caixa de laranja inteira, né? Porque não conseguiu aerar todo o vaso. Então se usa vaso pequeno, pode ser, não precisa de central. Isso é um efeito de Y, né? Brudadinho, que existe encaminhamento de água, e só colocado no meio, saindo lá em cima da tampa. Aerou o centro da compostagem, tá? Pode seguir. Aí, seria o preparativo de toda a terra semeado com a compostagem, que é toda produzida aqui. Alguma coisa de galinho, garinheiro que põe junto a compostagem, alguma coisa de cinza, que tem muito, tem lareiras no hotel, né? Então vai cinza, com várias coisas que você tem aqui na natureza, mais folhas secas, mais toda alimentação que sai, tudo quando sai da cozinha. Cozido, ah, não faço cozido. Faço cozido, como é, e dá certo também. Você tem que tomar mais cuidado, né? Só. Isso aqui é o destino final do composto. A gente prepara uma parte que doa para o hóspede se ele quiser. Fica ali na recepção. Ó, você participou, pode limpação, você participou da confecção desse composto, dessa compostagem aí, separando o material, entregando, separando o lixo no quarto, aí a pessoa leva e tem um cartaz dentro que ela é responsável por essa peste que ela está levando para a casa dela. É reaproveitado, isso aqui é o cartaz para a pessoa pegar, né? É um excelente adubo feito com pela ajuda dele também quando você fala. Isso aí é uma coisa que eu ponho nas torneiras todas, principalmente na área de trabalho, né? Para não ter desperdício, para não jogar sobra, né? Na pia, até sobrou suco, sobrou café, sobrou leite, vai virar embaldinho da compostagem, pode passar isso. Aí ela tira, passa uma bucha e tira o excesso, tira todo o excesso e manda no baldinho, depois põe em baixar. Você deixa de mandar muita gordura. A gente tem todo o tratamento também das águas, mas é caro, se você não cuidar, pode dar empolgimento, pode dar um monte de problema. A limpeza da caixa de gordura é feita uma vez por mês e vai para aquela caixa lá, mas tem que estar sempre seguindo. Ah, sobrou lá do hóspede, qualquer suco, ele é jogado dentro do bode, não joga na pia para ir embora. Aquilo é ótimo, é ruim para a água e é muito bom para o adulto. Então, gente, o que eu estou passando assim, são só coisas práticas do dia a dia, nenhuma teoria da compostagem, nem nada. É assim, coisas que eu fui conseguindo implantar e tentando que no dia a dia isso aconteça. Aí é outra coisa, não joga papel no vaso, aí eles veem que aqui no hotel tem compostagem de papel higiênico e está escrito que não é para a horta, senão a pessoa não vai querer porque vai para a horta. Não, não vai. O papel higiênico vai para uma compostagem e os alimentos vão para a outra. A gente tem até um atestado de químico, engenheiro químico, dizendo que se chegou a, vamos dizer, a 80 graus, 70 graus, não existe a possibilidade da decomposição afetar na saúde. mas mesmo assim algumas pessoas não acreditam, então melhor que se faça separada. Tá? Aí tem uma coisa para proteger o Rio, a gente fala em vários lugares, nas duchas, está escrito para não usar, na ducha no jardim, não usa sabonete aqui, pede para ajudar aqui com as sualhas e tudo aí também conta muito com o hóspede que é que é participante disso aí, que tem uns, pelo amor de Deus, vão nascer de novo. Eu falo, vão ter que nascer de novo. Aí tem isso aqui, todos estamos de visita neste momento e lugar, só estamos de passagem, viemos observar, aprender, crescer, amar e voltar para a casa. Muito lindo essa coisa. E ela encerra a minha apresentação, que essa é uma coisa muito que eu procurei na prática, que eu faço muito para alunos, visitantes aqui na escola, da escola, vem todo ano visitantes de escola, ficam um, dois dias hospedados e acompanham essa parte de seguir como é feito na prática. Por quê? Porque pode ser feito na sua casa, dentro da sua casa, não é porque é tão... Norma, você fala de um ponto muito interessante, que é a construção de um ambiente que é todo voltado para a sustentabilidade. Então, é quase um trabalho educativo, do hóspede que chega ao local e ele vê as coisas. É, já vi. O que ele está fazendo e como isso se transforma na natureza. Então, o case do seu hotel, acho que abraça muito o que já foi dito ao longo dessa nossa programação. e eu queria te parabenizar, eu acho assim, está todo mundo encantado, está recebendo várias mensagens assim, ah, estou encantada. Eu acho que é um convite também, né? Querendo visitar o roteiro com a pessoa, né? E os que querem participar eles fazem coisas muito legais. Os que não querem ainda vão, eu falo, vão nascer de novo e vão querer, vão ter que querer. Obrigada, Norma, pela sua participação. Vocês estão todos convidados para conhecer aqui, tá? E seguir em frente. Maravilha, maravilha. E todos convidados também, né? A bebê dessa fonte, eu acho que essas referências são importantes, mas enfim, lembram a gente da responsabilidade que a gente tem, acho que, com a vida e com o planeta, né? E com os próximos, quem está chegando aí. A gente tem mais dois palestrantes na nossa programação aqui, e aí eu queria só, a gente, a previsão de termo nosso evento, normalmente a gente é muito pontual, meio-dia, então eu queria pedir essa extensão aí para quem está assistindo a gente no online, para que vocês fiquem mais um pouquinho para assistir, então, as falas da Patrícia Senna, da Patrícia Senna e da Milena Martorelli. A Patrícia Senna vai trazer aqui um ponto importante também, ela é conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro, lá nos lidera no Comitê de Sustentabilidade, eu tento, dentro do possível, participar, mas ela trouxe um tema muito importante hoje, para a gente colocar na nossa programação, que é como o sistema de hotelaria pode valorizar os ativos sustentáveis e os seus balanços, né? Como é que a gente também olha para essa questão da sustentabilidade como algo, aquele braço da sustentabilidade financeira, econômica, que também é tão importante para garantir que o tripé de fato funcione. Então, Patrícia, vou passar a palavra para você, seja muito bem-vinda. Obrigada, Geisa, boa tarde a todos, quem nos assiste pelo YouTube, os palestrantes que estão aqui conosco, eu tive hoje uma tarde de amanhã de aprendizado e de encantamento com tudo que foi colocado aqui e alguns pontos eu vou recitar dentro da minha palestra, porque é um potencial que deve ser evidenciado dentro de balanços das empresas, não só da rede hoteleira que a gente vai trazer aqui, mas também de toda a área empresarial. Agradecer em nome do meu presidente, do Conselho Regional de Contabilidade, CNMDM, ele agradece todo o apoio que tem recebido aí da LERJ, através também do presidente aí do deputado André Siliano, e também dar os meus cumprimentos, porque a gente está dentro da Casa das Leis, nós como contadores trabalhamos com as leis e nós somos respeitados na sociedade como protagonista de elevar o empreendedorismo e empresariado e da mesma forma que a gente está dentro das Casas das Leis, então tem essa sinergia entre a contabilidade e agora a gente está fazendo esse elo aí, lei, contabilidade, é parte sustentável, então cumprimentar também o presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da LERJ, o deputado Gustavo Schmidt, e também a presidente da Comissão de Saneamento Ambiental, que é a deputada Lucinha Helena. E não deixar também de agradecer, Geisa, a nossa aí subdiretora, geral do Fórum da LERJ, te agradecer pelo convite e te parabenizar por todo esse trabalho que você tem à frente da LERJ e toda essa integração, que a gente só tem esses conhecimentos e essas fundamentações para aplicar os nossos trabalhos, as nossas particularidades, porque você tem motivado isso e chegou aí uma menina e hoje a gente vê você crescendo e crescendo, fazendo crescer também todos os elos da sociedade que a gente vem encontrar aqui. Eu vou começar aqui, vou fazer a... Deixa eu fazer aqui a minha... Bom, aqui. por favor, se vocês estiverem conseguindo visualizar, vocês me avisem, por favor. Deixa eu fazer aqui, então, só a minha imagem atual. Isso. Às vezes, você já me apresentou aí, eu sou a Patrícia Sena, contadora do CRC, tem uma vertente aí também bem pontual e de... Passa uma entrega para a sustentabilidade, estou coordenadora da Comissão de Sustentabilidade no CRCJ e dentro da área de sustentabilidade, diante de tudo que vocês falaram aqui, principalmente dos parques, dessa vivência, dessa construção de princípios, desde o hotel, desde lá do... 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 SENAC, né? Dentro do SESC, de tudo que eu vi de construindo aí pela... Que foi bem relatado aí pela Adriana Nona de Carvalho também. Não deixo aqui, eu preciso pontuar para vocês aqui o que foi o meu sábado nesse final de semana no Parque Municipal lá do Catatumbo com os escoteiros do Mar, junto com o nosso Guarda Municipal Lautavares, foi um dia de replantio, a gente não vive sem fazer essas atividades com os escotismos, então é o que vocês falaram, a gente tem que realmente trabalhar o parque para integrar com a sociedade, né? E está aí, os escoteiros fazendo um replantio receberam várias informações técnicas de como ter sempre uma mudinha no carro para onde você tiver plantar, porque as árvores precisam se alimentar, e se a gente não reflorestar, não replantar, árvores cutíferas elas não se alimentam, está sempre com uma sementinha no bolso para que possa proliferar cada vez mais a parte de reflorestamento, e em cima desse parque aí que foi, não tinha, as aves iam beber água na lagoa, e esse guarda aí ele fez um pequeno reservatório observando as árvores, depois veio um empresário que viu o que estava fazendo, e agora tem várias fontes lá dentro para que os pássaros, porque ali como o Parque da Caca na Pedra não tem aquilo que a nossa amiga falou também, não tem fonte, então a fonte foi projetada para que os animais ali, e a gente não está invadindo o espaço, eles estão cada vez mais aquados e sintetizados no espaço que foi imposto a eles, então que isso fica aí também de um case lindo expressando tudo isso que vocês já colocaram aqui para a gente, então vamos direto ao tema aqui, o sistema de hotelaria, vou falar como valorizar os ativos sustentáveis em balanços, por ser contador é óbvio que algumas coisas aqui, algumas questões pode ser que eu venha trazer parte legal, legislação, que é aquela coisa chata, coisa tão encantadora como foi o case do nosso hotel aqui, mas não tão quanto chato a parte da legislação ambiental como é intensa a parte da contabilidade tributária que em média são editadas 774 normas por dia, em 30 anos houve mais 16 e menos constitucionais só na área tributária, mas a minha função aqui, a minha missão aqui é trazer realmente essa vivência do lucro, porque quando a gente fala de contabilidade, a gente evidencia o lucro dentro das demonstrações, e o que que é o lucro? O lucro, ele precisa existir numa área de negócio, porque ele empodera o mercado, multiplica negócio, aumenta a redação do Estado, melhora a entregabilidade e também traz mais prosperidade para a nação, então a minha ideia aqui é trazer assim, uma simplificação dos fatos, porque de repente as empresas falam, mas como eu vou fazer, eu tenho que contratar uma empresa especializada, um balanço sustentável, uma pessoa, uma empresa totalmente dedicada, especializada para isso, não é barato, e às vezes a gente, com tantas ações simples, quantas que a gente viu aí no case do hotel, a gente pode implementar para poder facilitar as ações, né? Em contabilidade ambiental, o que a gente precisa fazer? A gente precisa é saber como a gente vai relatar essas ações dentro das demonstrações contábeis, como que a gente vai contabilizar esses ativos e passivos que existem, né? Os ativos podem ser entrar em subvenções, incentivos, como retorno também das próprias ações iniciativas e também os passivos, como pode ser uma multa ambiental. E como demonstrar também o prejuízo ambiental, no caso, de déficit, né? É dentro dessas demonstrações aí. Eu começo trabalhando aqui com vocês e evidenciando, é óbvio, vou começar e terminar com pesquisas, tá? Eu vou começar aqui com a pesquisa do professor e contador Robson Gray, ele é do Reino Unido, pesquisador da Universidade lá de Andrius e ele explica muito e trabalhou há muitos anos, né? Ele faleceu tem dois ou três anos mais ou menos, mas no mundo todo ele é o único contador e pesquisador na área de contabilidade ambiental, que tem mais de 250 livros aí e foi o primeiro que escreveu o livro sobre contabilidade ambiental. Então, ele explica muito, né? A essência dos conceitos de contabilidade, de sustentabilidade é a união dessas duas, que é a contabilidade ambiental. Aqui é um dos eventos, né? Eu apresentar aqui o Robert Gray rapidinho pra vocês, tá? Ele criou o CISA, que se tornou o mais importante Centro Mundial de Pesquisa de Contabilidade Socioambiental vinculando a escola de gestão lá da Universidade de Andrius. e é um centro de pesquisa que tem cerca de 600 pesquisadores de 30 países só na área ambiental. E a primeira edição foi lá em 2009 e foi aqui no Rio de Janeiro. Então, ele saiu do Reino Unido com todo esse projeto lindo pra fazer a apresentação do primeiro congresso aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E o segundo também foi aqui no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, acho que foi na Bahia. Acho que foi na Bahia, né? Então, essas são as apresentações do principal contador e ele falava na época que a responsabilidade ambiental começou lá nas épocas de 70, lá em 1972 mais ou menos, com relatórios sociais, com conceitos de responsabilidade social nas empresas e hoje o que virou? Hoje é praticamente uma espécie de ecologização da contabilidade. Isso falava de Robert Cureira. E adentrando aí na pesquisa, que foi apresentado no 11º Congresso de Excelência e Gestão em 2015, onde foi a proposta de um modelo de balanço socioambiental para gestor hoteleiro no estado de Alagoas. E essa proposta de balanço socioambiental é um pouquinho complexa, é uma propositura que foi apresentada dentro de um congresso e essa pesquisa foi que eu me deletei e me deletei em cima para que pudesse trazer para vocês aqui as essências e as oportunidades de exemplificar tudo isso que foi falado aqui das visitas, das ações, das implementações, do cuidado, da educação, do reuso, reutilização, tudo isso tem que estar assim, feito, refeito, mas tem que estar demonstrado dentro das demonstrações dos instrumentos financeiros das empresas, principalmente aqui a gente está falando na área de turismo da rede hoteleira no caso, de forma que venha trazer lucratividade não só redução de custos, mas também uma possibilidade de representação de lucratividade para o negócio que sempre há, sempre quando você tem um reuso, você tem diminuição de custos, diminuição de gastos e quando você tem o reaproveitamento quando você tem, evita o desperdício, quando você faz várias ações de contenção aí de segurança, sensibilidade, você aumenta o acesso de pessoas, então esse aumento de acesso aumenta também a lucratividade. Dentro desse conceito aí, dessa pesquisa que foi realizada, qual era o objetivo principal? Adaptar um plano de contas tradicional da contabilidade que a gente já usa desde a época lá de 6.404, de 76, que é a lei da sociedade por ações, que está em vigor até hoje, apesar do Código Civil ter trazido algumas interações com a contabilidade, algumas responsabilidades do contador também, e também das normas internacionais de contabilidade. então todo esse balanço que a gente tem hoje já, desde lá de antes, com as normas internacionais de contabilidade, com toda a atualização das normas de contabilidade, então é adaptar esse plano que a gente usa na contabilidade normal, eu como contadora, a gente traduzir ele com inclusão, adaptar, incluir algumas contas ali contábeis que possam expressar tudo aquilo que acontece dentro da área empresarial com relação à sustentabilidade, então assim, inclusão de contas ambientais, o controle de gasto com o meio ambiente e ações em prol do meio ambiente, então esse era o objetivo dessa pesquisa e que foi, e que vai fundamentar tudo que eu vou colocar aqui para vocês também, então, aí você fala, essa pesquisa de 2015 é muito antiga, não, não é, porque se a gente analisar todo o período do tempo de todas as evoluções que a gente teve lá de 1972 na primeira conferência global com a preocupação sobre o meio ambiente e a gente analisar o tempo que foi até Rio 92, né, a conferência de chefe de Estado e depois da Rio 92 até a Assembleia 2020, que foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, onde foi criada a década das Nações Unidas com a agenda 2030, né, que está aí com a restauração dos ecossistemas e combate a crise, né, de questões climáticas. Inclusive, tudo isso, né, que a gente fala sustentabilidade, ODS, tudo tem, a principal preocupação realmente é com as questões climáticas. Então, se a gente analisar, tem quase 50 anos aí, uma pesquisa de 5 anos que vai validar tudo que a gente está revivendo, tudo que vocês estão fazendo aqui agora, né, e as principais ações que as principais ações ambientais que a gente pode estar, às vezes, assim, a empresa, a rede hoteleira, ela tem diversas ações para ser implementado, né, mas ela não precisa fazer algo, assim, tão novo, tão inovador, tão emblemático, ele precisa canalizar todas as ações ambientais que já está sendo lançado e sendo realizado como ações referenciais como essas aqui, ó, segurança, acessibilidade, isolamento térmico de janelas, aproveitamento de águas da chuva, tratamento de lixo e coleta seletiva, sistema de modelagem da luz, copo descartável de biodegradável, uso de água, eu coloquei aqui algumas questões, né, a própria tecnologia que reduz aí também a utilização de papel, então, são algumas dessas ações ambientais que podem ser traduzidas para o balanço e que venha trazer aí uma demonstração das ações que são implementadas, porque quando vem o investidor analisar as demonstrações, como a gente vê agora, tem muitas ações na bolsa, elas têm a questão égida, sustentabilidade, a parte verde, porque isso está tendo realmente uma difusão muito grande a nível global e que isso está impactando na decisão dos investidores, então, o principal documento, o primeiro documento que o investidor tem em mãos para analisar uma operação são as demonstrações financeiras e muitas vezes, como essa coisa mesmo que eu falei de 2015, ela não evidenciou, a maioria dos hotéis lá de Alagoas não estavam utilizando nas suas demonstrações financeiras os relatos de todas as ações que eram realizadas por causa da sustentabilidade, então, a gente começa com ações referenciais, não precisa fazer nada emblemático, e aqui, como eu falei com você, vocês que o modelo de divulgação de demonstrações que nós temos hoje são aqueles exigidos lá pela lei 6.404, 36, que foram introduzidos alguns dispositivos das normas internacionais de contabilidade com os comitês de pronunciamento contados e o que tradicionalmente todo mundo aí conhece, que é o balanço patrimonial, balancete, DRF, de caixa, DVA, DMPL e as notas explicativas e os relatórios, os relatos aí do, da administração. E aí, a gente também não precisa ficar preso só a esses meios, né, porque para a gente fazer a divulgação de informações ambientais, a gente precisaria realmente de um balanço social, de um relatório específico de sustentabilidade, mas não, a gente pode também trabalhar muito e de forma assim, muito simplificada e bem valorosa que são os relatórios da administração ou notas explicativas. Então, essa aí é a grande sacada. A pesquisa de 2015 valorizou muito as ações das empresas que elas faziam, as ações não estavam nos balanços tradicionais, mas estavam traduzidos, relatados, exemplificados e com índice até de demonstração nas próprias notas explicativas e no relatório da administração. Com isso, a pesquisa, qual o objetivo dela? Ela simplificou, ela demonstrou uma simplificação de como a rede hoteleira, enfim, ela poderia estar relatando todas as informações da área de sustentabilidade. E aqui, outra pesquisa que eu trago aqui, que são as informações ambientais e não explicativas das empresas do programa Novo Mercado. Isso aí já lá da parte da Bovespa e das empresas na Bolsa de Valores. Então, eu começo com uma pesquisa na área específica da rede hoteleira. Essa pesquisa, ela identifica que a rede hoteleira, lá de Alagoas principalmente, ela não tem colocado, não tem relatado as ações, apesar da rede hoteleira fazer muita coisa. Gente, nós que frequentamos hotéis, nós sabemos, nós conhecemos que muito é para redução de custos e alguns utilizam realmente para difundir as boas práticas. E essa outra pesquisa aqui que já são normas para empresas de grande mercado. Então, a principal é a análise das notas explicativas de empresas que eles validam isso. Eles falam assim, não, a gente pode analisar sim, a gente, de maneira rápida e simplória, a gente pode analisar as notas explicativas de empresas que compõem o índice de sustentabilidade ambiental. Então, a gente pode explicar o índice tradicional de governança cooperativa. Essa é a parte da governança cooperativa, a gente já entra lá, a parte da ESG. E como começar, como implementar para que a gente possa ter essas informações todas no balanço? A gente precisa primeiro implementar um plano de ação. Se todas as ações, todas essas, a contabilização de tudo que é feito na área ambiental, ela não está abertamente identificada em relatórios sociais, em balanços ambientais, ela pode começar a ser introduzida já nas demonstrações contábeis tradicionais, nas suas notas explicativas e nos seus relatórios da administração. De que forma? Primeiro, identificar os pontos a combater e adaptar internamente, porque não tem como vocês bravejar para o mundo. Eu sou sustentável, toma aqui, leva o seu saquinho, é tudo bonitinho, é tudo verde, de forma que dentro do próprio hotel as ações não são implementadas. Então, realmente, são as atões internas pequenas coisas que você já vai dando aquela roupagem de que eu estou me adaptando a essa nova realidade. Iniciar com as ações internas para depois passar para as externas e nas internas o principal ponto de atuação são os próprios funcionários, aquilo que a gente falou aí no começo que está completamente em falta, a mão de obra. mas são essa mão de obra que é a valorosa mão e via de multiplicação e de disseminação de tudo que é feito de dentro. E sempre modelar na simplificação, olha quantos cases, quantas demonstrações, quantas informações, quantos tipos de ações sustentáveis, algumas muito simples, outras muito elaboradas, com compra de máquinas e tal, mas que a gente pode modelar e não inventar a roda, não inventar a ideia, mas que a gente possa modelar as ações simples para que possam ser implementadas de maneira muito rápida. Como eu falei, tem quase 50 anos e se a gente pegar uma criança hoje, uma pessoa hoje de 50 anos, quando que começou a ouvir falar de sustentabilidade? Se a gente tivesse, pego essa semente como eu estou fazendo com essas crianças lá, os escoteiros, eles já vão crescer e criar uma nova mentalidade e já vão ser multiplicadores daquele pouquinho que a gente colocou ali nele no próprio colégio, dentro da sala de aula, com seus amigos e nas redes de relacionamento dele. Realizar as boas práticas, o principal é a boas prática. Lá na nossa Comissão de Sustentabilidade CRC, como a gente trabalha com a disseminação das boas práticas, o nosso principal ponto de apoio é a educação, como a gente falou aí também do SESC, que a gente trabalha muito essa parte da educação ambiental. Se vocês analisarem bem, nós que somos da contabilidade, nós temos cerca de 55 mil contadores cadastrados, registrados no conselho e cerca desses 55 mil, 12 mil, 55 mil desses, mais 12 mil empresas. Então, dessas 12 mil empresas, se a gente analisar o poder de capilaridade que a gente tem dentro desse conselho, é gigantesco e é incalculável. porque se você chegar numa empresa de contabilidade que tenha 100 empresas e que dentro desse escritório de 100 empresas ele tenha lá 20 funcionários, olha a quantidade de vidas, de 20 funcionários a gente tem uma rede de 5, uma família, então já multiplica. Você tem os fornecedores e os prestadores de serviço, mais os empresariados, seus fornecedores, então assim, é uma coisa que multiplica que não tem tamanho, é gigantesco. Então, esse nosso principal ponto de apoio é realmente disseminar e educar as boas práticas para que isso tenha maior capilaridade que a gente ganhe em poder de ação, mas através da disseminação e da educação. E sensibilizar, como a nossa querida Norma bem pontualizou aí, sensibilizar todos os stakeholders, então é cliente, é fornecedor, é quem chega, todo mundo ali já vai chegar e já vai receber a cartinha, aqui nós somos ecologicamente corretos, então você está dando ali também educação muito simples dessas práticas, propagar e avaliar as diversas influências ambientais de incidentes. E divulgação, em notas explicativas e relatórios, até você chegar nessa divulgação tem um passo a passo, um plano de ação para ser implementado para que possa realmente ser divulgado em notas explicativas. Eu trago o modelo assim, Patrícia, o que eu posso relatar na minha demonstração contábil, não sei se vocês estão vendo aqui, então a gente tem aqui, quem são os usuários, quem são os usuários é os acionistas, são fornecedores, o governo, empregado, dirigente, comunidade em geral e que informação que pode ser de interesse desses usuários. Então a gente tem lá a sustentabilidade das atividades da empresa em curto e longo prazo, que são os acionistas, conforme eu falei, qual é a dimensão, qual é o impacto ambiental que uma ação lá na ponta de manuseio internamente, alimentação, arrumação dos quartos, isso pode trazer de retorno positivo ou negativo para a sociedade e para o próprio estabelecimento. Destinação de resíduos dos materiais fornecidos, impacto ambiental das atividades, pericolosidade, enfim, são infinidade de questões que podem estar sendo ponto de ser interesse de ser divulgada. E de forma de evidenciação de informações contábeis ambientais, então no próprio relatório de administração, a companhia deve informar quais são as diretrizes ambientais da empresa, seu comprometimento, impacto de suas atividades e as medidas de redução desse impacto, isso tudo de maneira não subjetiva, mais objetiva e dissertativa, não precisa ganhar, colocar gráficos, mas precisa pontuar, eu realmente tenho aqui reutilização de água, com esse canal de reutilização, eu consigo aqui reduzir tanto de impacto e reduzir tanto na minha conta de luz, isso aí, através de histórico, de conta de água, de conta de luz, isso pode ser evidenciado dentro de um histórico, um tópico dentro da parte de notas explicativas. Os ativos e partidos ambientais devem ser evidenciados detalhando a natureza, valor, finalidade, as contingências também devem ser evidenciadas e detalhadas, a natureza, valor e a probabilidade de ocorrência em notas explicativas. Os custos e despesas ambientais também devem ser divulgados. E qual a relação disso com o desempenho global do hotel? Tem a questão aí das multas e penalidades, pela não conformidade com a regulação, essas multas, elas são os passivos ambientais, eles precisam também estar relatados lá em notas explicativas. O total de gastos ambientais capitalizado durante o período, quanto que eu investir, às vezes, para poder fazer uma reutilização de água, a gente tem que fazer uma estrutura para poder isso acontecer. Não é assim, bota aqui uma mangueira, pronto, eu desço a chuva. Não é, para você reutilizar, tem um processo também. Quanto isso custou? Isso também deve ficar evidenciado, porque é um custo, mas é um custo de investimento para canalizar a parte da sustentabilidade ambiental. A natureza do passivo ambiental separado por classe, obrigação legal, construtiva ou equitativa. Base de mensuração do passivo ambiental, sua natureza, período de ocorrência e condições de pagamento. A incerteza significativa também sobre o valor total por período e competência de passivos. E por onde começar? apurações simples, como a gente viu em muitas simples, desde o nosso querido hotel maravilhoso, que eu já estou com vontade de visitar, desde outras como uma pequena implementação dessa aqui, de uma ação simples, de uma contadora, a Monique Almeida, ela tem um projeto lindo, Ordem Progresso, trabalha em oito pilares, um deles é de sustentabilidade ambiental. Então, se um hotel pega uma cartilha dessa para implementar na área recreativa com os filhos de quem está lá dentro do hotel, é uma ação simples que faz em parceria a custo praticamente zero, às vezes um deslocamento, a quantidade de cartilha que vai ser divulgada, alguns brindes, é uma parte recreativa. Eu mesmo já convidei a Monique, ela já fez uma ação dessa numa atividade escoteira também, as crianças adoraram, quanto ao hino, é maravilhoso. e custo zero. Então, é por onde começar? Por ações simples, porque uma ação simples a gente consegue dar caminho para outras bem maiores e começa o engajamento. É por onde mesmo que a gente vai começar, como o contador Rob Gray, que a gente carinhosamente chama o Robert Gray de Rob Gray, na Conferência Internacional na Interamericana de Contabilidade Sociambiental, que foi aqui, em 2013, ele falou duas coisas, primeiro, se temos que encarar os desafios do desenvolvimento sustentável, precisamos decidir o que é possível ser feito, não o que deve ser feito, mas o que é possível, que às vezes você, tem que fazer tanta coisa, mas é tão pequeno, a gente não consegue fazer. Não, o que é possível fazer? Então, começa por ali. E segundo, ele estava há 20 anos aí, ninguém levava a sério a sustentabilidade, tão a sério como agora, mas mesmo assim se dedicava a algo que não era considerado a sério hoje, está aí, de maneira muito séria. Vamos aqui rapidamente com essa explanação que eu quis destacar para vocês, sobre a contabilidade sociambiental, para mim, é uma reflexão de contribuição mundial, espero que tenha traduzido e conseguido repassar todo mundo aí as questões. eu separei algumas coisas aqui também, mas enfim, eu queria pontuar algumas coisas que foi relatado durante a palestra, mas a gente também já está com a hora bem extensa, eu te pedi, porque a gente ainda vai, ainda tem mais uma palestra, ainda tem mais uma palestra, isso, a Milena Martorelli vai falar sobre as ações, ela é gerente de sustentabilidade do Rio Galeão e vai falar sobre as ações de sustentabilidade realizadas pelo Rio Galeão, obrigada Patrícia pela sua apresentação, Milena. Bom dia pessoal, primeiro vou começar aqui, eu Ana, Ana López, eu sou a gerente de avia e chamar de aeroporto, agradecendo o convite, secretária e parabenizando pela iniciativa, a sustentabilidade de fato é um ponto prioritário dentro da nossa companhia e a gente acredita que o Rio de Janeiro, além de ser a capital do turismo na América do Sul, ele também tem potencial para ser a capital do turismo sustentável, então hoje eu e Milena a gente vai apresentar alguns projetos que o Rio Galeão vem comentando ao longo dos anos e como vocês sabem o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, ele pode gerar mais de 170 mil empregos indiretos pode trazer mais de 37 milhões de passageiros, então essa grandiosidade do nosso equipamento, ele se transformou em consciência, nós somos um motor da economia social e ambientalmente responsável e por isso a gente tem essa lista de projetos que hoje a Milena vai contar para a gente um pouquinho. Vamos colocar nossa apresentação. Vamos colocar. o começo. Acho que vocês estão vendo já, né? Tá, tá. Então, como a Ana fez a nossa abertura, a gente agradece esse convite, é sempre bom falar sobre o tema que a gente acredita e que a gente, acho que tanto eu quanto ela, a gente já nasceu dentro desse tema, tanto pessoal como profissional e a gente aplica isso no dia a dia da nossa operação. Vou voltar um pouquinho nos anos e vou chegar em 2014 quando a gente iniciou a operação. O aeroporto em agosto de 2014 ele era de uma operação distritamente pública, tinha um operador aeroportuário público vinculado ao governo federal, passou por um leilão e a concessionária o Rio Calião recebeu esse aeroporto em agosto de 2014 para iniciar a operação. Mas a nossa atividade ela não começou em agosto de 2014. Em março de 2014 a gente já começou a olhar para dentro da operação que existia à época, fazer um levantamento de todas as ações, de tudo que era legado da antiga operadora para dar continuidade a algumas atividades que eram desenvolvidas e ao mesmo tempo identificar lacunas porque a empresa já nascia com viés de sustentabilidade. Tanto é que dentro da estrutura da organização de sustentabilidade hoje nasceu uma gerência. Não é uma coordenação de meio ambiente, já nasceu. A empresa já foi instituída como uma gerência de sustentabilidade. E dentro dessa área de sustentabilidade o foco maior foi a parte social, desenvolvimento social, a segurança sanitária, a gente está no aeroporto, zona de fronteira, a gente tem responsabilidades legais de proteger o país, sendo essa zona de fronteira e a gente viu isso agora muito claro como que os aeroportos são importantes agora que a gente viveu no período da pandemia. Na verdade, a gente continua vivendo e a parte ambiental. Então, esses pilares estão dentro de uma gerência de sustentabilidade e que não desenvolve nada isolado. Essa gerência trabalha intensamente com todas as outras áreas do Rio Galeão. Então, é uma administração colaborativa e conjunto. E lá atrás, quando a gente começou a pensar na estratégia do desenvolvimento de um negócio sustentável, no início dele, em 2014, nós desenhamos alguns programas e em 2015 foi instituído o Master Plan da Sustentabilidade. É o que a gente ia desenvolver a curto, médio e longo prazo até o final da concessão. Todo esse trabalho, ele, hoje já são oito anos de trabalho intenso e ele é feito de forma colaborativa. Nós tivemos investimentos curto, médio e longo prazo. Melhoria contínua dos processos. A gente está sempre revisitando os processos porque o que funciona hoje pode não funcionar amanhã. e como a Patrícia comentou, a gente tem que saber exatamente o que a gente está fazendo. A gente tem que contabilizar, seja isso de forma quantitativa, qualitativa, na forma financeira. Então, a gente começou a fazer isso tudo lá atrás, bem no início. E a gente tem realmente a visão de todo balanço, de todo impacto que as nossas ações promoveram, tanto dentro do aeroporto quanto no entorno também. Além disso, é um trabalho, assim como a Norma falou, a gente precisa das pessoas para fazer que as coisas funcionem. Todo mundo é gerador de resíduos. Não existe nenhuma pessoa no mundo que não seja gerador de resíduos. E gestão de resíduos começa na consciência do gerador. Então, como trabalhar isso com o passageiro? Como trabalhar com a comunidade aeroportuária? Como ouvir a frase que ontem não era feito assim, porque agora de uma hora para outra tem que fazer de outra forma? Como trazer esse nível de consciência para as pessoas? Então, é um trabalho também contínuo. A gente fomenta as mudanças de culturas e paradigmas. A gente teve resultados aqui de boas práticas que nós implementamos que os seccionários, os lojistas, por exemplo, de alimentação, de redes de alimentação e não só no Rio, no Brasil ou no mundo, aplicou o que a gente faz, os processos no Rio Galeão para a sua loja. Hoje, tem alguns que nem estão mais aqui no Rio Galeão, mas a gente vai nos restaurantes e a gente consegue identificar. e isso é muito importante porque a gente consegue ultrapassar as barreiras físicas do nosso ambiente, que é isso que é sustentabilidade. E, além disso, é treinamento e capacitação. Para vocês terem uma ideia, no período de alta de operação, a gente tem 17 mil pessoas aqui por dia trabalhando, entrando e saindo do aeroporto para trabalhar com esse crachá aqui. Então, para ter o crachá para entrar no aeroporto e trabalhar, essas 17 mil pessoas são obrigadas a fazer vários cursos que são requisitos da agência reguladora da ANAC e nós incluímos como requisito a pauta sustentabilidade. Então, todo mundo que entra para trabalhar e seja para ser um dia ou ficar anos aqui, eles passam pelo processo de credenciamento, obrigatoriamente fazem esse curso, a área de sustentabilidade está intensa naquele curso e com os princípios básicos, com as diretrizes básicas. E aí, para falar, junto lá ao ODS, como também o Rivalião tem vários projetos e vários programas e o nosso tempo é bem curto, a gente identificou mudanças climáticas porque para chegar no nosso programa de mudanças climáticas, a gente precisou fazer uma sucessão de outros programas que precisavam dar resultado para que realmente mudanças climáticas a gente conseguisse chegar, pelo menos, no nível 1 que a gente queria no nosso planejamento estratégico. Pode passar um pouquinho. Então, aqui, a gente escolheu alguns projetos específicos, começando com resíduos sólidos. resíduos sólidos, ele tem um aspecto ambiental, sanitário e fitossanitário, porque são regulações específicas que se tem para a operação aeroportuária dentro de resíduos sólidos. E resíduos sólidos, também, lá em 2015, quando a gente fez o primeiro inventário de emissões, ele representava 27% das nossas emissões operacionais. além de que resíduos sólidos era o maior número de notificações e autuações que se tinha operacional, porque o volume gerado ele é muito grande e a gente depende, mesmo que se tenha estrutura, que se tenha sistema de coleta seletiva, a gente precisa das pessoas, de novo, dos geradores. Os geradores somos todos nós. E a gestão de resíduos, ela começa na geração. Então, nesse trabalho intenso que a gente fez nesses oito anos, no final de 2021, o nosso balanço de resíduos sólidos recicláveis, que a gente chama de reaproveitados, porque a gente também caminha para a compostagem, manda para a cooperativa. Então, a gente chegou em 70% dos nossos resíduos. E quando a gente fez o inventário de emissões, hoje, resíduos sólidos representam 2% para as nossas emissões. Então, mostra que o trabalho, ele é cansativo, extenso, complexo, mas completamente possível. Ele não aumentou custos operacionais, tiveram algumas diferenças no início da implantação, mas hoje a gente consegue, inclusive, economizar recursos, além de reduzir as emissões. Se vocês observam, tem uma foto aqui embaixo, tem uma área gramada, que tem rolos e rolos de vegetação, esses são as aparas de grama do nosso sistema de pista. Todo esse material, ele vai para a compostagem. essa compostagem é feita fora, numa empresa privada, e parte desse composto, ele retorna para o Rio Galeão e a gente utiliza tanto nas atividades de jardinagem daqui, quanto nos nossos projetos sociais e nosso projeto de compensação ambiental, que está também descrito na parte de conservação, que é um plantio de mais de 130 mil que a gente tem na bacia do Rio das Flores, esse composto também vai para lá. E ele também é distribuído em campanhas que a gente faz aqui internamente com os nossos integrantes, com os sessionários, eventualmente com passageiros, além de ir para as hortas comunitárias que a gente faz com o nosso projeto social chamado Conexão Escola, que dentro desse programa do Conexão Escola tem um pedacinho dele, que é o projeto Propagulo, que é um viveiro urbano com produção de mudas, seja ela para paisagismo, alimentação, ervas medicinais. Então, a gente fecha todo o ciclo. Aqui a gente tem um pouco do retrato do que esse programa de resíduos representou e como ele está vinculado a mudanças climáticas. Se vocês conseguem enxergar nesse primeiro gráfico, a gente está descrito o que era o resíduo sólido que foi para a compostagem, o que foi para as centrais de recicladores e o resíduo não reciclado. A gente tem um balanço e a gente consegue já identificar esse dado até 2019, 2020 e 2021, como foi um ano atípico, a gente fechou em 2019, mas vocês conseguem ver que é um trabalho que a gente vem fazendo ano a ano e que a gente consegue enxergar a redução dos resíduos não recicláveis que estão indo para a terra sanitária. Quando a gente joga num gráfico de emissões, se a gente tivesse continuado a gestão seguindo a regulação, mas não adotando boas práticas, porque nem sempre a regulação ela é uma adoção de boas práticas, ela é uma regulação que resolve um problema, a gente está tirando daqui e mandando para o atendimento sanitário, mas mandar para o atendimento sanitário não é uma boa prática. É legal porque está concentrado ali, tem controles ambientais, mas não pode dizer que é uma boa prática, porque é um material muito grande indo para lá. Então, se a gente continuasse só fazendo a regulação sem implementar as boas práticas, a gente estaria na curva amarela do gráfico da esquerda, da minha esquerda aqui, da minha direita, que está no laranja, caso não houvesse segregação de reciclados e compostagem e com a segregação a reciclagem e a compostagem no nível que a gente atingiu hoje, a gente conseguiu reduzir significativamente as nossas emissões, esse gráfico continua decrescendo. Pode passar. Aqui a gente traz alguns números, como que a gente consegue chegar nos resultados que nós temos hoje, que é um trabalho intenso, tanto da equipe da sustentabilidade quanto das outras áreas, que já foram mais de 3.700 vistorias ambientais, mais de 15.000 toneladas de resíduos recicláveis enviados para cooperativas e recicladores e também de recicladores e a compostagem, mais de 150.000 mudas de árvores de mata atlântica que foram plantadas lá na bacia do Rio das Flores, 20.000 horas, já passou também agora de treinamento e capacitação ambiental com a comunidade aeroportuária e aí essas 20.000 horas não são só aquelas horas obrigatórias para tirar o credenciamento, são treinamentos específicos para atividades específicas, então se tem uma oficina mecânica, a gestão de resíduos daquela oficina mecânica é feita de uma determinada forma, se a gente tem uma atividade de produção de alimentos, a gestão de resíduos na produção de alimentos é outra forma, então ainda tem os treinamentos específicos voltados para as atividades específicas que não é só integrante do Rio da Leão, é toda a comunidade aeroportuária, mais de 125 milhões de recursos investidos em programas de ação de eficiência energética, a gente também tem um grupo aqui de brigadistas ambientais que sabem fazer ou sabem acionar as pessoas certas para determinados eventos que podem ocorrer, sei lá, um vazamento de combustível, o que fazer no vazamento de combustível, então não só a pessoa que trabalha com combustível no abastecimento, quem está no entorno tem que saber, acontecer um vazamento de combustível, a maioria das vezes é sair de pé e ligar para a emergência, então a gente precisa de pessoas treinadas e capacitadas sabendo o que tem que ser feito ou o que não pode ser feito de forma alguma. Também foram investidos mais de 128 mil programas de sustentabilidade e hoje a gente tem 20 programas de sustentabilidade distribuídos nesse valor. Tem educação patrimonial que o Rio Galeão também nós achamos um sítio arqueológico aqui, então a gente fez o resgate e o final do processo, a gente fez educação patrimonial que tem mais de 20 professores aqui da ilha do governador das escolas municipais, tem o programa Conexão Escola que do início do ano de 2016 até agora em 2022 são mais de 360 alunos que foram beneficiados direto como turma regular no contraturma da escola e aqui são algumas certificações e menções que o Rio Galeão recebeu ao longo dos anos dentro dos programas que a gente vem desenvolvendo. Eu não vou ler todas elas, acho que o material vai ficar disponível para vocês e a Ana vai falar um pouquinho agora do fechamento. É, porque aqui a gente sabe que todo esse caminho que a Emiliana explicou é longo, complexo e a gente quer fazer mais e a gente sabe que fazer mais é fazer juntos. A partir de agora a gente não tem outra maneira, outro caminho, a gente precisa fazer juntos. Então, em 2022 a gente tem um projeto que vai ser lançado chamado Rio Galeão Conecta que é uma rede solidária que mune elos da cadeia do turismo para agir em torno do coletivo. A gente já apresentou esse projeto para o Fê Comércio, para a Adriana, para a Gol, por exemplo. Então, a gente já está movimentando alguns elos da cadeia para poder a gente continuar fazendo esse trabalho e também o início de um programa de valorização à diversidade com ações focadas na inclusão, capacitação e também empregabilidade. Isso porque a gente tem a ciência aqui, por exemplo, a gente trouxe dois dados aqui da Expedia Group que já monitoram o comportamento do turista que leva a essa crença de que sustentabilidade é algo, não é mais uma tendência, sim uma realidade. 59% dos turistas estão dispostos a gastar mais em suas viagens para poder ter uma viagem sustentável e 65% dos turistas entrevistados também estão mais inclinados a reservar serviços turísticos com fornecedores que praticam inclusão. Então, se a gente não enquanto setor caiu só para mim aqui? Não, caiu para todo mundo mesmo. Todo mundo a um destino sustentável acaba não se realizando, mas tenho certeza que esse é o nosso caminho. A gente conseguiu fechar. Era muito assunto, a gente tem um tempo bem reduzido, mas era o recado que a gente queria apresentar. Para quem quiser acompanhar o Rio Galeão, eventualmente são postados na rede social, seja LinkedIn, Facebook, ações também nessa temática que vocês vão conseguir ter acesso. Obrigada, Milena. Obrigada, Ana. É muito interessante a gente trabalhar as diversas facetas. A gente começou bem na terra, bem nos parques federais, estaduais e municipais que a gente tem no nosso território fluminense. Passamos pelos programas de sustentabilidade que podem ser bases para espalhar isso na hotelaria e também a questão da capacitação que é tão fundamental. Passamos pela questão prática, como o hotel já pratica isso há tanto tempo, trazendo também o olhar da administração para isso e da contabilidade. E chegamos agora também ao chamariz, a forma como os turistas chegam aqui no nosso Rio de Janeiro para desbravar todo o interior do estado do Rio, também a cidade do Rio que é referência mundial de turismo. E o que a gente quer na verdade é que seja um turismo sustentável alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, com os desafios que a gente tem que cumprir e não dá para fugir de uma oportunidade tão interessante que é transformar todos os ambientes em ambientes educativos para cada um dos seres humanos. Eu sempre digo que é só deixar na mão das crianças a mudança do paradigma de vida que a gente precisa implementar para reduzir a emissão de gases de efeito estufa é muito injusto. Precisamos todos nos engajar nisso, qual idade a gente tenha e o quanto a gente tenha tido de sensibilização lá no começo. E criar ambientes sustentáveis, seja para os formais que são as escolas, mas também os espaços em que a gente vai ter a experiência do lazer, da diversão, da abertura de mente é fundamental. Então, eu queria muito agradecer a participação de todos vocês nessa nossa maratona aqui de manhã. Foi uma manhã completa, eu acho. A gente teve aí uma audiência incrível no YouTube e eu queria agradecer também a participação de vocês. Lembrando que esse link que muitos de vocês receberam vai continuar ativo, então vocês podem também multiplicar para mais pessoas e fazer essa informação chegar ao máximo de pessoas possível. Então, agradecendo aí a presença de todos, reiterando o interesse do Fórum de Desenvolvimento justamente de reunir as instituições da sociedade civil, as federações, as associações, enfim, a sociedade civil organizada, as universidades e o poder público para a gente pensar juntos como é que a gente muda a realidade aí do nosso estado do Rio de Janeiro, gerando um crescimento e um desenvolvimento sustentável, mas também de todo o país e todo o mundo. Então, agradeço a vocês. A gente está encerrando a nossa exibição ao vivo, lembrando que esse conteúdo vai continuar disponível no nosso canal do YouTube. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto